Ah, d'accord, ça c'est facile, je veux, je veux un beer, ça c'est, ça c'est, ouais, ça c'est très facile, e foi plus difficile que ça, mais, pour ton話, on mouche, ça c'est très simple. Estamos começando mais um podcast, entrevista, um podcast especial com convidados especiais. Aliás, hoje estamos aqui com a gente nessa mesa uma convidada espetacular. Eu sou o Christian Schink, estrategista digital e sócio da F5 Digital. E aqui junto comigo o meu irmão, sócio, Fábio. Estamos aí, eu não posso dizer boa noite porque o Christian me proibiu, mas tá tudo bem. Nós estamos aqui tomando uma cervejinha com uma convidada, assim ó, fantástica. Mas vamos chamar lá pra mesa, Larissa Varros. Varros, chega mais. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Que bom estar aqui. A gente vai dizer... Eu ia, sabe que eu ia já trazer uns atributos pra já cortar assim o esquema ali pra ela se mananar depois. Mas não, vamos deixar assim, vamos chamar ela. Larissa, é o seguinte, nós já começamos... Às vezes a gente apresenta as pessoas pra nossa audiência, às vezes não. Daí dessa vez nós vamos deixar tudo se apresentar. Só que é o seguinte, só que é o seguinte, tu se apresenta pra nossa audiência pra eles te conhecerem um pouquinho mais. Pode ser profissionalmente, pessoalmente. Tu tem que falar cinco pontos teus e um deles tem que ser mentira e nós vamos adivinhar qual que é. Eita! Cinco pontos, vai. Pensa na tua vida. Cinco pontos fantásticos. E olha que a gente conhece há bastante tempo. Depois a gente vai dizer por quê. O pessoal deveria saber. Agora? Agora. Valeu. Tá, eu sou Larissa Varros. Pode falar que eu sou prima? Pode falar. Ah, eu sou prima. É prima. Prima do Fábio. Prima de Christian Fábio. Nem tá contando ainda, tô zero ainda. Vai. Oi, eu sou Larissa Varros. Moro em Brasília, atualmente. Passei alguns anos da minha vida na China. Comecei minha carreira profissional na China. Tive lá o meu primeiro emprego. Falo mandarim. Reprovei num exame pra mergulho. Estudo japonês. Falo francês. Andei viajando por aí um bocado. Meu pai é pastor da igreja. Tem mentira aí já? Tu falou uma mentira? Eu acho que eu sei. Eu já sei qual que é a mentira. Estudar japonês. Essa foi fácil demais, né? É isso? É, Zé. Cara, não. Mas essa foi muito fácil. Eu deveria ter me preparado antes de recomeçar. Porque essa foi estúpida. Tá aí, eu já tiro uma dúvida. Mandaria e japonês é muito diferente? Totalmente diferente. Pra não dizer assim que é totalmente diferente. Ainda que os sons sejam totalmente diferentes. Mas o alfabeto, podemos dizer assim. Os caracteres não são exatamente os mesmos. Mas os caracteres japoneses foram inspirados pelos caracteres chineses. Então, por vezes, o caractere pode parecer o mesmo. Pode ser o mesmo. Mas, na verdade, significa outra coisa. Mas a estrutura dele é idêntica. Mas essa é a única semelhança. As palavras são bem diferentes. Tu viu que ela foi reprovada no exame de mergulho. Isso é verdade. Como assim? Eu fui. Como assim? Por quê? Conta a gente. O que tu fez de errado? Eu não consegui passar na última prova. Que era uma que você tinha que dar sinal de que estava ficando sem ar no cilindro. E aí tinha que fazer um determinado signo com a mão. Um sinal. E aí tinha que trocar o bocal. Pegar o outro extra ou receber da outra pessoa que estava fazendo a prova com você. Vai ter um pavorzinho. Total. A pessoa colocou o bocal um pouquinho torto na minha boca. Eu já me desesperei. Já falei. Meu Deus, vou morrer. Me tira daqui. O professor já teve que subir comigo para a superfície. Acabou a prova. Acabou tudo. Foi só passeiozinho de golfinho ali. Dando a mãozinha para o professor. Eu nunca mais tentei nada. Mas era um negócio bala, assim. Profissional. Era. 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 Aonde foi? Foi no interior do estado. No litoral, né? Do estado do Rio de Janeiro. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde, Fábio. Meu Deus, um brinde. Um brinde à cervejaria que sempre abre as portas para a gente gravar esse podcast. Um brinde? Um brinde à Greenhead. Greenhead. Um brinde. Aonde, Fábio? Tu gostou quando eu falei Benjamin Constant? Gostou, né? Aqui na Benjamin Constant. Eu nunca vou lembrar o número. Benjamin Constant, 125. Isso. Aberto de quarta a sábado. O que tu falou outra vez? É, aí, Morel. Rachei na rua. Tá. Tá, posso falar uma coisa? Na China, quando a gente brinda, a China é uma cultura, a cultura chinesa é bastante hierarquizada, né? Então, o brinde também tem a sua cerimônia, né? Então, quando você vai brindar, você sempre sabe quem é o seu superior hierárquico. E você precisa demonstrar isso no brinde, que é descer o seu copo em relação ao copo da pessoa. A partir de agora, Cris, então, tu já sabe, né? Exato. Só que, só que, você sempre precisa respeitar o seu superior, mas o seu superior, ele também finge que vai respeitar você que quer descer o copo. Então, fica uma relação de quem desce mais o copo, assim, daqui a pouco você tá tendo que brindar debaixo da mesa pra poder, né, mostrar que você respeita a outra pessoa. Se for o seu chefe, então, aí você tem que ir bem debaixo, assim. Mas, normalmente, é um copo menor. Nós vamos falar bastante mandarim aqui, eu acho, né? Nós vamos puxar algumas coisas em mandarim. Nossa, eu já quero começar. Como é que é mandarim? Como é que é mandarim no brinde? Como é que é o brinde em mandarim? Como é que é o brinde em mandarim? Campey. Campey. E todo mundo fala? Campey! Só que campey, é, todo mundo fala. Só que é vira o copo. E aí, quando você tem um copo desse tamanho, não dá pra falar. Ah, entendi. Campey, vira o copo. Não. Então, normalmente, o campey, mas é um copo pequeno. A bebida tradicional chinesa é um licorzinho, né? Parece uma cachaça, inclusive, com um teor alcoólico semelhante, né? De mais ou menos 40%. Ah, apesaria. Então, quando é campey, é um shotzinho que você tá virando, né? Não é um copo inteiro. É dois campeys e um cabo. Mas, com as adaptações, né, da globalização e da vida de hoje, você pode fazer um campey com um copo grande e beber só um gole ou com uma taça de vinho. Mas o importante é não beber uma bebida alcoólica num jantar, assim, sem fazer antes o brinde, né? O que já me gerou algumas situações familiares e engraçadas. É cheio das tretinhas, né? Tem cheio de coisa dos... Tem uns detalhes, né? É, esses, assim, e muitos deles, desses detalhes, tem a ver com essa concepção de hierarquia, né? Mas é engraçado quando a gente tá numa realidade, né, um pouco diferente e tal, e você, naquele ambiente, quer se adaptar e fazer tudo certinho. Isso me levou a alguns constrangimentos familiares, né? Por exemplo, eu tenho um marido que gosta de beber vinho, assim como eu gosto, e às vezes me acompanhava num jantar de trabalho e não respeitava o que tinha que fazer um brinde antes de beber o próximo gole de vinho. Imagina, ele ia fazer um negócio e ela ia entrar, cutucando. Calma, eu tinha que chutar o pé dele e falar assim, não pode brindar, assim, tem que pedir pra fazer um brinde, não pode só beber, pegar lá, tomar um golinho. Tá, mas eles ficam ofendidos com isso, ter errado, ou a turista tá tudo bem? Não, não, a gente é estrangeiro, a gente é sempre perdoado, né? Mas como a gente quer, né, fazer direitinho, seguir o script, então... Entendi. Eles já falam em mandaninha, ah, brasileiros. Não vai saber. Pois é, mas o certo é esperar fazer o brinde. Tá, vamos fazer mais um brinde, então? Vamos fazer mais um brinde pra poder tomar mais um gole. Vamos fazer um campeio sem virar, né? Um campeio sem virar e tem que ser mais grande. Exato. Tá bom, vai, vai, vai. Campeio. Vai, campeio. E, ó, pra mostrar que você realmente desceu, você põe a mãozinha por baixo, assim, que é pra mostrar, sabe, que realmente você foi com todo o respeito. E esse brinde aqui foi o nosso querido Tobias. Um beijo pro Tobias na nossa parte técnica. Tu quer gravar um podcast, não sabe com quem gravar, clica aqui embaixo, tem o nomezinho dele e fala com ele, tá tudo certo. Agora, assim, né, por que a Larissa tá aqui? Porque eu achei em vários portais de notícias aqui falando que a Larissa é considerada uma autoridade no assunto China. Você vê só. Você veja só como é que pode. Como mentem, né? O Brasil é uma... Você tá vendo, Zó? Mas, tirando a humildade ali, assim, por quê? Você considera uma expert no assunto China pra falar sobre isso? Não, não me considero. É claro que, assim, a China é parte da minha vida, é o meu projeto de vida, é o meu projeto profissional. Eu estudo mandarim, né? Morei na China bastante tempo. E, mesmo depois, quando eu voltei ao Brasil, continuei indo pra China com muita frequência e, de fato, só interrompi por causa da pandemia, né? Quando ninguém mais foi à China, né? Todo mundo precisou parar de... Porque os fluxos de voos foram interrompidos, né? Mas é muita pretensão se dizer um especialista em China, né? Às vezes, pra simplificar, jornalistas também precisam de uma definição curta pra explicar porque que você foi a fonte de uma determinada informação. Então, é mais prático dizer especialista em China. Mas, entre os... No grupo de especialistas em China ou de analistas, né? Que pensam a China, todo mundo sabe que a China é de uma complexidade que ultrapassa cada um de nós individualmente. Você se especializa num nicho. Dificilmente vai ter alguém especialista na China. É, você pensa mais economia chinesa ou política chinesa em um determinado setor, né? A China tá passando por grandes revoluções tecnológicas. Então, você pensa nas empresas de tecnologia, de internet, nas empresas que vão fazer parte dessa nova transição energética, né? Pra uma economia de baixo carbono, que fazem parte de toda essa nova economia de sustentabilidade, né? Então, é difícil se dizer um especialista em China. É claro que, pra simplificar, e como no Brasil a gente tem poucas pessoas que trabalham com o tema da China, que moraram na China, que estudam. Então, de fato, é uma simplificação. Mas eu não me atreveria a me definir como uma especialista em China, sendo bem honesta do ponto de vista intelectual, né? É claro que, dada a distância que a gente tá da China, inclusive pra você fazer um trabalho bem estruturado com o assunto, você precisa estar informado sobre os mais diversos aspectos daquilo que acontece na China hoje, né? Você precisa ter uma visão da China contemporânea, né? E eu estudei, eu fiz mestrado na China, fiz um mestrado em estudos contemporâneos da China numa grande universidade chinesa, que é a Universidade do Povo da China, Renmin University of China. A tradução do nome é Universidade do Povo, né? No sentido de República Popular, né? Então, no mesmo sentido, como se fosse Universidade Popular da China, né? Mas, de fato, não poderia me autodeclarar uma especialista. Quantos anos tu morou lá? Eu fiquei cinco anos lá e voltei ao Brasil em 2013. Então, já fazem nove anos que eu tô de volta ao Brasil. Inclusive, agora, em agosto, né? É sempre... Eu voltei num mês de agosto, né? Mas eu sempre fui com bastante regularidade novamente à China, né? Então, eu viajava, em média, três a quatro vezes por ano pra China até a pandemia, né? Eu tava lá duas semanas antes de fecharem a cidade de Wuhan, por causa do início oficial da pandemia. Duas semanas antes. Duas semanas antes. Tava lá no... Que loucura. Quase viu... Quase viu os caras comendo doceiro, ó. Tava em Pequim. Tava em Pequim. É. Mas é isso, assim. Eu ia com bastante regularidade, né? E todo mundo que tá acostumado a viajar pra China tá sentindo falta, né? Dessa ausência. Você fica distante da China esse tempo, você vai voltar pra uma nova. A China, né? Tem duas coisas bem interessantes, assim. Especialistas em China, de fato, que, né? Analistas que acompanham o dia a dia, dizem que você tem uma nova China a cada 18 meses, né? Uma nova China em termos de novas políticas públicas, setores que se desenvolvem, né? Com muita agilidade. É um dinamismo constante, né? É como se você estivesse sempre num ambiente ali que tá na primeira página do jornal. 18 meses. Aqui em Novo Hamburgo também, mais ou menos, né? Quase. Se tu tiver... Tá nessa média. A China, pra mim, é uma grande startup. Uma, por que não? Exato. Muda muito rápido. Tem uma capacidade incrível, assim, de adaptação e de mudança que é... Tem. E entre... Na comunidade de brasileiros que moravam em Pequim, foram meus contemporâneos, né? Naquela época, as pessoas sempre diziam que se você acaba de mudar pra China, assim, nas primeiras três semanas, você quer escrever um livro. Depois de três meses, você acha melhor escrever um artigo. E depois de três anos, você não quer escrever mais nada, porque nada que você acha que sabe faz mais sentido. Você tem que reaprender diariamente. É uma nova China cada 18 meses e escrever não faz mais sentido, porque já perdeu o bonde. A gente já tem essa percepção. Bom, a gente foi pra China. A gente foi pra China, foda-se. Bom, vamos largar uma fotinha aqui. Não, né? Não. Melhor não, né? Não. Não sacaneio, editor. Quando é que a gente foi pra lá? 2013? Ai, por favor, sim. 2013? 13. A gente foi pra China em 2013 e agora já é em 2022. Julho de 2013. A gente era uns naniquinho, né? E a gente foi visitar a Larissa, que ela falou antes, assim, de passada, mas... Tô indo embora, venha logo. É verdade. E a gente ficou 20 dias lá, né? Quase deu. Foi. Eu acho que foi isso, hein? Foram 20 dias, a gente viajou bastante, lembra? Sim, 20 dias a gente viu a China se transformar. Não, 18 meses, 20 dias. Ah, não dá pra visitar. A gente pegou um pedacinho, transforma em porcentagem, hein, Fabio? Quanto por cento a gente viu de mudança da China? Mas é uma loucura. A gente teve essa oportunidade de conhecer essa cultura que é totalmente... Óbvio que quando a gente fala aqui, a pessoa... Ah, a cultura da China é totalmente diferente, mas as pessoas não têm noção do quanto é diferente, do que é de fato diferente. Acho que só estão lá mesmo pra ter esse gostinho, né? É. Não, e vocês foram muito corajosos, também aventureirosos, porque aceitaram viajar pra outra cidade sem nem saber onde é que estavam... Nada. Levando vocês, assim, né? Tipo, vamos, né? Decida aí o roteiro. Tu sabe o que eu lembro de lá, assim, uma coisa que me marcou, assim? Quando a gente chegou lá, e acho que tu não podia ir com a gente... Não lembro agora, mas a gente foi num restaurantezinho ali. Ah, foi! Eu tava acompanhando uns clientes numa viagem, né? E aí a Larissa falou pra gente assim... Não, não era no parque. Ali perto. Ah, de noite. De noite. A gente foi jantar. E a gente foi num lugar que... Isso é outra coisa. A galera que tá vendo aqui acha assim... Ah, mas lá na China todo mundo fala inglês. Não fala todo mundo inglês. Não fala. É, quase ninguém. É só... Você pega uma pessoa na roxa, se ela falar inglês, é muito baixo. É muito baixo. Vocês acham... É, é pra um parque não aqui no Brasil chegar. Acho que menos ainda, né? Talvez, não sei. Mas, assim, não é todo mundo que fala inglês, né? Qualquer restaurante chega lá, ah, os caras vão falar inglês. Não vão falar. E aí eu lembro que a gente foi num restaurantezinho pequenininho lá e a Larissa deu uma instrução pra gente falar sem pimenta. Porque tudo lá era apimentado, assim, ao extremo. E ela falou... Puiau, não é? Pulada. Pulada. Olha só, pulada. Nunca mais. Eu cheiro no restaurante aqui e eu falo pulada. Não, lada. É, com pimenta. Pulada. Pulada. E aí a gente gravou. Pulada, pulada. Era a única coisa que a gente sabia. Gente, que memória. Que incrível. Era a única coisa que a gente sabia. Chegamos num restaurante lá. Pulada. Veio a atendente. E não adiantava nada, né? Porque o pulada lá era, tipo, assim, em vez de colocar 10 pimentas, eles colocam só 4 daí. Não, e aí vem socado de gengibre. Tinha que ensinar a gente a falar sem gengibre. Porque o gengibre é vacalhado com o prato também. Não, mas eu lembro que a gente foi lá, daí as atendentes lá só riam, né? Porque eles não conseguiam se comunicar. Era zero. A gente tentava falar inglês e não pediu nada. Aquela história da língua universal, que tu usa os sinais aqui, o caralho. A gente disse que lá que prato que a gente pediu, que a gente tava comendo com uns hachis, né? É hachi que se fala também? Quaitsa. É, exato. É, isso aí. E aí a gente precisava pedir garfo pra as atendentes. Cara, quem diria que elas conseguiam entender? Elas nem sabiam, nem sei se usam garfo lá, nem tem garfo lá. Nossa mãe olhava pra atendente e falava garfo, garfo. Aí ela fazia assim, garfo, garfo. E elas traziam 4 hachi. Não, hachi não é o nome. Quaisa. Quaisa. É o legítimo brasileiro achando que falando mais devagar a pessoa vai entender, né? Aí veio atendente 1, atendente 2, atendente 3. Daqui a pouco veio a gerente, veio o cozinheiro. Tava 5 pessoas e nós tentando se comunicar. Mas enfim, não é sobre nós. Não é sobre nós o podcast. Mas eu lembro, você lembra dessa coisa de ser pulada, né? Seria sem pimenta. A gente foi fazer um passeio pra um parque. Eu acho que era o Palácio de Verão, que é um parque belíssimo no norte de Pequim, né? E aí depois a gente queria comer tipo um hambúrguer, assim, um fast food qualquer antes de pegar o ônibus de volta, né? E a gente foi de ônibus, vocês lembram, né? Sim, sim. Um ônibus pra pegar o metrô. E aí a gente sentou finalmente num KFC, lembra? Que foi o único lugar que a gente achou depois de andar horas, assim. A gente tava acabado. E era verão, verão em Pequim. É verão, gente. É verão, 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 verão. E aí a gente sentou no restaurante e os hambúrgueres eram muito lada. Muito lada. E o melhor é que vocês não conseguiam comer nada. Não, era insuportável. Preocupadíssimo, assim. Não tinha nada pra oferecer que não fosse lada. Eu estava totalmente aberto à experiência gastronômica. Mas, cara, com a pimenta. Eu estava. Mas com a pimenta a gente tinha como. Eu pensava assim, não, vou comer uma coisa diferente, né? Vou comer, sei lá, daqui a pouco a gente pode tocar umas coisinhas diferentes que a gente comeu lá. Mas não imaginava a questão da pimenta. E isso ali, pra mim, foi uma barreira. É, eu me lembro que eu... Pegava, vinha um prato, tipo, meio sopa, assim, né? Com noodles, né? Macarrão e tal dentro. O cara pegava, eu tava comendo pimentado, pimentado. Daqui a pouco eu mordia um negocinho de gengibre. Ah, tá louco. Tá, mas, ô, Larissa, por que que tu foi morar na China? Por que China? Tem tantos outros lugares. Pois é, então. Foi por uma série de coisas. Primeiro, acho que foi inspiração, né? Eu brinquei que eu estudei japonês, né? Ficou fácil pra vocês, vocês sabem que eu estudo mandarim, né? E estudar as duas línguas, acho que ia ser um pouco complexo, né? Pra minha cabeça. Mas a minha mãe estudou japonês, né? Minha mãe passou um tempo... Porque só mandarim é super tranquilo, né? É, não, só mandarim é tranquilo. Agora, mandarim e japonês, aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Eu acho que não dá. Pois é. Então, a minha mãe era comissária da Varig. Ela participou de um momento da Varig em que foram abertas as primeiras rotas do Brasil para o Japão via Los Angeles, né? Então, ela, assim que entrou na Varig, ela foi assimilada nessa rota e ela acabou passando muito tempo no Japão. Assim, ela não morava no Japão, morava em Los Angeles, mas ela passava tantos dias no Japão durante a semana a ponto de fazer aulas de japonês no Japão, né? Então, eu achava aquilo fascinante, assim. Eu, pequena, né? Vi a foto da minha mãe vestida de comissária em revistas japonesas, assim. A foto dela ali no meio, aquele monte de letrinha que eu achava, né? Japonesa que eu achei. Aquilo fascinante, né? Muito estimulante. E eu, até pela profissão dela, tive a oportunidade de morar fora do Brasil antes de morar na China, né? Então, eu tinha passado um tempo nos Estados Unidos para estudar inglês. Tinha passado um tempo na França para estudar francês. E para conhecer também. Eu tinha muito interesse internacional, assim, né? Do exemplo de ver ela sempre viajando, sempre, né? Chegava a escala dela todo mês. Aquela escala ia para a geladeira, um monte de sopa de letrinha. E eu perguntava para o meu pai, mas para onde ela está indo? Ele falava, ah, vai para Frankfurt. E eu olhava no papel, não está escrito Frankfurt, né? Estava escrito, né? Eram as três primeiras letras, a sigla, né? De cada aeroporto. E ele sabia interpretar aquilo. Eu achava aquilo fascinante, né? Então, minha mãe estava sempre viajando. Eu achava aquilo o máximo. Tinha tido essa oportunidade, né? De morar fora. E eu tinha a sensação de que tinha feito a parte mais fácil do mundo, assim. As coisas mais tranquilas eu fiz. Eu passei um tempo nos Estados Unidos, passei um tempo na França, mas com isso conheci a Europa. Agora, a minha próxima aventura tem que ser algo mais ousado, né? E eu pensava em Ásia ou continente africano. E aí, estava terminando o meu período na França, voltei ao Brasil. E na juventude da igreja, num congresso de jovens no Distrito Rio de Janeiro, né? Naquela época, conheci duas meninas que estudavam mandarim. Que viraram, assim, minhas super amigas, assim. Já de cara, bateu ali uma conexão muito forte. A Cíntia e a Sibeli. Um beijão. Então, um beijo para a Cíntia e a Sibeli. E a mãe... E aí, eu fui saber, né? Por que vocês estudam mandarim, né? De onde é que veio isso e tal. E a mãe delas trabalhava numa empresa de consultoria que tinha um escritório na China. E aí, por isso, elas tinham esse interesse pela China e tal. E aí, eu fui me aproximando. Já me convidei para ser adotada pela família. Praticamente, morava dentro da casa deles. Eles não tinham mais como me ocupar com aquela minha ânsia. Então, eu comecei a achar tudo muito interessante. E daí, a mãe dela falou, tá bom, vou te contratar. Você vai ser meu estagiário. Eu falei, beleza. Então, na verdade, eu tive uma experiência profissional. Nessa segunda etapa do meu curso universitário. Eu estudei relações internacionais. Tinha trancado para ir passar esse período na França, que acabou ficando de quase dois anos, né? E aí, ao retornar, eu comecei a fazer esse estágio numa consultoria carioca, que foi a primeira consultoria de negócios do Brasil a ter um escritório na China, contratada pela diretora de projetos da empresa, que era mãe de duas grandes amigas minhas, né? Aí, eu estava com 25. 25. Não era assim, tão novinha, né? Aí, eu terminei a faculdade e aí teve uma coincidência que eu estava terminando a faculdade e a empresa tinha recentemente sido contratada pela agência de promoção comercial do governo brasileiro para fazer uma primeira grande pesquisa de mercado sobre a China para o governo brasileiro. Até para entender, assim, os interesses de negócio do chinês, de atração de investimentos, segmentos, né? O que valia mais a pena explorar quais setores, em que regiões da China. E aí, eu acabei sendo contratada para fazer parte de uma das equipes que foi implementar esse projeto. E, para mim, foi uma experiência fabulosa, porque eu, literalmente, me formei, entreguei minha tese, né? Assim, minha dissertação, né? De terno de curso. Tive a banca e, duas semanas depois, eu mudei para a China. E eu queria ir, assim, a todo custo e o quanto antes, né? Então, eu acabei chegando na China, tipo, dia 20 de dezembro, assim, às vésperas do Natal. Aí, a situação oposta de vocês, né? No inverno, inverno pesado, né? Que tem em Pequim, menos 15 graus, menos 16 graus. E cheguei lá, assim, e eu não queria esperar, assim, mais nenhuma semana. Queria ir na semana do Natal, porque eu tinha medo de mudarem de ideia e não quererem me mandar, porque eu era, né, jovem e tal, né? Inexperiente, né? Do ponto de vista de... Já medo de, de alguma forma, não ir para lá. É, de dar errado e mudarem de ideia, tipo, né? Não manda ela. Aí, eu falei, não, mas eu vou e vou e cheguei lá às vésperas do Natal. E foi uma coisa, assim, muito doida, né? Porque, assim, até para a minha família, né? Assim, para os meus pais, eu falei, olha, eu estou indo, assim, com a segurança de que eu tenho uma tarefa, um contrato ali por seis meses para cumprir. Mas, se deixar eu ficar cinco anos, eu vou ficando, hein? Até uns cinco anos, eu acho que está bom de ficar. E, no final das contas, eu fiquei cinco anos. Mas, foi uma coisa, assim, eu falei chutando, né? Foi uma coisa totalmente não planejada. Mas, por que cinco anos? Não, eu tinha essa ideia, assim... Não, eu tinha essa ideia, assim, de que, ah, fiquei um tempo nos Estados Unidos, fiquei um tempo na França, mas a China é mais desafiadora. Eu acho que dá para ficar uns cinco anos, assim, para eu aprender bem. Como é que você funciona esse visto chinês? Tem visto ou não tem? Tem, tem, tem. Eu não lembro de ter feito esse visto chinês. Não, vocês fizeram visto de turista. Eu acho que eu até mandei carta convite para vocês naquela época. O Caia teve uma documentação. Daí, depende da sua... Do que você vai fazer na China, né? Tem visto de turista, tem visto de negócios, tem visto de trabalho. Eu tive a experiência de visto de negócios e visto de trabalho, né? Então, eu tive as duas coisas. O de trabalho é mais regular, né? Você tem que ter um empregador local, que era o meu caso. Então, é um pouco diferente, né? Você tem que ter esse motivo de trabalho. Como em qualquer outro país, na verdade, né? A lógica é muito parecida, é bastante bem estabelecido, digamos assim, ao redor do mundo, né? Esses procedimentos. É, sempre digo que depois que tu tá na China, depois que tu visitou a China, depois que tu turistou por lá, tu pode turistar em qualquer lugar do mundo. Não que eu tenha ido para vários lugares do mundo, mas eu já fui para os Estados Unidos. Tá no inglesinho. O cara acha que não sabe nada de inglês, até tu falar inglês. Tu fala assim, cara, alguma coisa eu entendo. Mas na China era bizarro, né? A gente não entendia, absoluto, não tem, tu fica... Não entendi nada. O quê? Zero, zero, zero. Até o francês, né? Quando a gente ouve uma coisa, italiano... Sim, tu capta. Tu capta algumas coisas, assim. Ah, tá, acho que tá falando sobre isso. Meio que não tem nenhum contexto ali. Agora, na China, é bizarro. É, eu acho que um dos melhores exemplos disso é que, em quase todas as línguas, você consegue entrar num táxi e dar a entender que você quer ir para o aeroporto, né? Ah, e tá, vai. É um problema que a gente tinha também. É, aeroporto. Em alemão, já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Mas, em chinês, se você não entrar e disser Jichang, ele não vai entender que é aeroporto. Eu lembro o pai e a mãe tentando falar com eles, né? Colher. Daí ela fala assim, colher. Não, não adianta falar devagar ou rápido. Não tem nada a ver com isso. Não é isso aí. Muito louco. E eu me lembro que, no nosso primeiro passeio... Porque eu viajei um pouco depois que vocês chegaram, né? Acho que eu tive, assim, um ou dois dias com vocês. Daí, depois eu viajei e deixei um representante, né? Para cuidar de vocês. Sim, deixou. Um abraço para o Li. Beijo para o Li. Beijo para o Li. Esse nos aturou lá. Aturou o Fábio 20 dias lá. Beijo para o Li. Sem pressão lá. Foi nosso best friend forever na China. Total, total. Basta ir no Li lá. Não tem o que fazer. Não, é. Mas eu me lembro que eu me arrependi muito, assim. Eu cheguei a ter, assim, uma taquicardia. Falei, gente, vai dar errado esse negócio. O primeiro passeio que a gente foi fazer... Porque nós não cabíamos, né? Vocês eram quatro, mas eu sim. No ano 5, nós não cabíamos em um único carro, né? E aí, como vocês estavam virados, né? No fuso horário e tal. Eu falei para vocês. Eu me lembro que vocês chegaram no final da tarde. A gente ainda foi comer alguma coisa. E a mãe de vocês, né? Tinha ali quase se arrastando ali, não sei o quê. Porque o sono batia. Aquela hora era um horror. Eu falei, não, vão dormir. Que às 3, 4 horas da manhã vocês vão acordar no maior pique para querer fazer coisa e tal. Então, a gente aproveita e vai para o parque onde os chineses vão super cedo para fazer exercício. Dançam, né? Para vocês sentirem essa vibe da cidade acordando, né? Não, o programa é o máximo. O problema é que a gente não cabia no mesmo táxi. E vocês não tinham celular. Naquela época não era tão fácil a gente conseguir chip para todo mundo, né? Então, basicamente, eu fui no carro com o tio e a tia. E vocês foram no carro atrás. Eu não dava uma instrução só para o taxista. E eu só falava para o taxista, tipo, deixa eles em determinado portão. E aí, quando chegou lá e o portão era tão cheio de gente. Eram centenas de pessoas ali entrando e saindo. E eu, meu Deus, como é que a gente vai se achar? Comecei a suar frio. Eu vou perder os dois logo no primeiro dia. Eu acho que eu quase desmaiei no táxi, passando mal e pensando. É que a minha tia ia me odiar para o resto da vida. Então, perdi. Pois é, o Cristian e o Fabio não chegaram aqui ainda. Vamos esperar mais 48 horas. Tinha que disfarçar a tensão, né? E aí, de repente, olhando no meio daquela multidão. Assim, eis que tem dois caras, assim, bem altos, loiros, assim. Que dá para ver de longe. Pessoal, que susto, que susto. Mas eu ficava tenso. Nossa, eu me arrependi muito daquilo. E eu sozinho, com os motores, sem saber se comunicar com o cara. Eu ficava tenso. Mas vocês tinham o endereço lá de casa em mandarim, né? Tinha um papelzinho no bolso. Qualquer coisa, vocês iam voltar para casa. Eu não sabia se vocês tinham dinheiro. Mas o endereço de casa, vocês tinham. Eu pensei, qualquer coisa o motorista vai querer levar eles. Porque ele vai imaginar que no endereço vai ter o dinheiro para pagar a corrida. Então, ele vai levar de qualquer jeito. Quais são as coisas mais difíceis que tu encontrou na China? O idioma, talvez, não. Ah, certamente. Logo que tu chegou, assim, o primeiro impacto, assim, as dificuldades iniciais. É, o idioma é uma grande barreira, assim, né? E quanto mais você fala, a sua vida vai melhorando tanto. Mesmo que sejam pouquinhas palavras que você vai acrescentando ao vocabulário. Assim, a capacidade de entrar no táxi e você poder falar, assim, esquerda ou direita ou vai reto, por exemplo. Já muda tudo, né? Porque você consegue pegar um táxi. Mesmo que você não saiba para onde você está indo, se você souber o endereço, você, assim, visualmente, você consegue indicar, né? Para o motorista, né? Inclusive, eu tinha clientes, assim, brasileiros que não falavam também nenhum idioma, a não ser português, que aprendiam essas palavras mágicas e entravam no táxi e conseguiam chegar onde eles queriam, no restaurante, porque eles sabiam o caminho. Só falavam, ijitzó, ijitzó, que é vai reto em frente. Ou zoguai, ioguai, né? Dando essas direções de esquerda, direita e tal. Então, o ganho que você tem no conforto da sua vida, conforme você vai aprendendo, é um grande estímulo para você estudar cada vez mais. Então, o idioma foi uma grande barreira, mas quando você está lá, você vai aprendendo, assim. Assim, claro, você tem que querer, né? Porque não é uma língua para a qual a gente tenha referências em termos de sons e tudo. É um exercício novo, né? É um outro projeto, né? Não é algo que só... Ah, só falta vocabulário, por exemplo. Não, não. Não é que nem no inglês ou, sei lá, espanhol, qualquer outra coisa. É uma questão de... Tu já entende, é uma questão só de adaptar o vocabulário. Ah, agora eu sei essa palavra. É isso. Lá é totalmente diferente, reconhecer os sons, tudo. Os chineses traduziram a tabela periódica para mandarim. Então, assim, tudo é traduzido, né? Assim, McDonald's, né? No mundo inteiro é McDonald's. Na China é Maidanlau. Os nomes, né? Ai, ai. Então, assim, a barreira da língua é uma grande barreira. Eu acho que no início também, algumas questões práticas do dia a dia também, assim, mexeram um pouco comigo. Porque eu não fui para um hotel logo de cara. Como a empresa tinha uma equipe, né? Baseada lá, nós tínhamos um apartamento que servia de ponto de apoio para as pessoas que iam e voltavam. Então, era uma residência, né? Não era um hotel em que está tudo definido. Você entra lá, paga a sua diária e você tem comida, tem água, tem eletricidade. E no apartamento, não. Se você não fizer as coisas, não organizar as coisas, as coisas não acontecem. E logo na primeira semana, que como eu contei para vocês, era Natal, né? Eu cheguei e quatro, cinco dias depois era Natal. Acabou a luz do meu apartamento. E eu morava lá sozinha. E eu não sabia por que tinha acabado a luz. Eu achava que simplesmente tinha acabado a luz, né? Acabou durante o dia. Então, eu falei, ah, daqui a pouco vai voltar e tal, né? E, de repente... Seis dias depois? É, eu vi, assim, quase isso. Que eu estava numa torre alta, né? E como é comum nos condomínios na China, você tem condomínios de vários prédios, assim, né? Dez, doze, quinze prédios. Torres altíssimas, né? E aí, eu olhava as outras torres, assim, do meu condomínio. Todas tinham eletricidade, só eu que não tinha, assim. E, de repente, eu vi que todos os vizinhos tinham eletricidade, só eu que não tinha. E isso era no meio do inverno. Então, assim, no meio do inverno significa que não tinha aquecedor elétrico, né? Então, assim, tinha o aquecimento que o governo fornece, que coloca a temperatura do teu aportamento num patamar, assim, de sobrevivência, ou seja, de zero grau. Mas o resto você faz com aquecedor elétrico. E não tinha aquecedor elétrico. Então, assim, aos poucos foi acabando a bateria de celular, não sei o que e tal. E a luz não voltava. E, felizmente, como era Natal, eu tinha me programado, tinha conseguido o endereço de uma igreja cristão para poder ir no culto de Natal, né? E aí, eu fui, assim, como eu tinha planejado, né? E as pessoas, gentilmente, era durante o dia, as pessoas, gentilmente, me convidaram para almoçar depois do culto. E aí, eu fui almoçar com elas e elas me perguntaram, mas e aí, tudo bem? Como é que está, né? Acabou de chegar isso, a adaptação e tal? Pois é, então. E eu falei, pois é, não, está tudo certo. Só que faz três dias que eu não tenho eletricidade. E eles, mas como assim? Você tem que pagar, eu tenho um cartão pré-pago de eletricidade. Falei, mas como assim? Você vai no banco e carrega o cartão e coloca uma grana, e daí tem uma caixinha dentro do apartamento, você coloca o cartão lá, tipo um cartão, assim, de crédito, e liga e, puf, volta a luz. Falei, mas você jura? Nem esqueceram de me dar esse detalhe, assim. Cadê esse cartão? Onde é que ele está? Né? E aí, que eu consegui entender como é que funcionava e achar o cartão do meu apartamento e no banco carregar e achar a caixinha, a bendita caixinha, encaixar lá e pronto, voltou a luz. Simples assim. Depois de três dias, no meio do inverno. Não à toa, eu peguei uma baita gripe, assim, o resfriado do século, mas também você chega num país novo, né? Que você não está acostumado e tal, passa um friozinho, né? Minha mãe achou que eu ia morrer. Ela, a cada, né, tinha o fuso horário, né? Então, ela ia dormir já. Antes de dormir, ela já me perguntava se eu já tinha, né, se estava passando bem. Na hora que acordava, era a primeira coisa. Não morreu ainda, está tudo certo, não sei o quê. Porque isso foi uma barreira também, assim, lidar com esse dia a dia, né? Das providências práticas, entender como é que funciona. Que, na verdade, assim, faz todo sentido que a luz seja pré-paga, assim. Nunca mais eu achei que fazia sentido ela ser pós-paga. Porque na luz pré-paga não tem calote, né? Assim, ou você paga a luz ou você não tem luz, né? Então, você consegue baratear o custo para todo mundo. Porque zero calote na conta de luz. Porque se você não pagar, né? Não tem. Está aí uma dificuldade que eu jamais imaginei, né? Quando eu perguntei sobre dificuldades, ia ser mil outras coisas. Mas jamais a luz de um apartamento pré-paga. Então, aquelas coisas que a gente não conta, né? Exatamente. É bem o que tu falou. As coisas simples do dia a dia que, às vezes, emperram a gente, né? Exato. Nossa, que louco isso. É. Aproveitando e pegando em puxar, assim, alguns perrengues, né? Que passou lá. O que que tu acha ou tu lembra que tu comeu de mais estranho na China? Porque essa pergunta sempre vem, né? Sempre vem. Galera come cachorro na China. Não, o cachorro não comeu, né? Não, eu não comei cachorro. Mas eu vi sendo servido no sul da China. E eu ia falar. Isso é uma coisa mais do sul da China, pelo que eu sei também. É. Mas não é também, acho que hoje, tão comum, né? Não, não é, não. Tem um ditado no sul da China. Sul que a gente fala, assim, a província de Cantão, né? Muitos brasileiros conhecem a província de Cantão por causa da feira de Cantão, né? Então, é a província de Guangdong, que a gente traduz para Cantão em português. Então, tem um ditado lá que diz que eles comem tudo que tem quatro patas e não é mesa, tem asas e não é avião. Ah, então. Já explica muita coisa, né? Mas a gente tem que pensar também que muita coisa explica isso, né? A culinária da fome, ela explica muita coisa, né? E apesar das nossas referências culturais em relação a determinados tipos de proteína, tipo insetos, a verdade é que existe proteína ali. Então, você pode consumir aquilo por necessidade ou por interesse, né? Mas muitas culturas culinárias, eu não sou uma grande especialista em culinária, mas eu sei que muitas culturas culinárias se formaram em torno dessa necessidade de se consumir, né? Aquele determinado tipo de alimento por causa da escassez, né? Mas devo dizer que outras culturas asiáticas talvez até consumam mais desses animais que a gente julga exóticos até do que os chineses e eles acabam levando a fama, né? Então, na Península Coreana é bastante comum também se comer cachorro, por exemplo, né? Mas os chineses acabam levando a fama do cachorro. E eu nunca encontrei um amigo chinês... A fama do cachorro. Que comer esse cachorro, na verdade. Não, mas eu acho que a China leva muito disso. A fama é a fama. A gente sempre fala assim, ah, coisa de chinês lá. A gente nem sabe, na verdade. Não, pois é. A gente não sabe, é. E, assim, é injusta a atribuição, né? Às vezes pode ter sido, né? Por uma questão cultural e tudo, mas muitas vezes é uma coisa da região, né? Que a gente acaba atribuindo a eles. Mas isso é engraçado. Assim, eu tive algumas situações, assim, mais ousadas, né? Não, cachorro, não. Eu vi sendo servido no buffet. Não rolou? Ah, não. Talvez, aí, sem saber. Mas aí, até nós aqui, né? Até nós aqui, né? Tu comeu um espetinho na frente do estádio. É, eu ia falar. Eu comia a mesma coisa bizarra que eu levei você pra comer, né? Não sei se tu vai mostrar a foto. Eu já até usei numa palestra minha. A sua foto comendo escorpião, né? Sabe que eu lembrei agora que eu tenho um álbum? Você não comeu escorpião? Você comeu também. Ah. Eu tenho um álbum no Facebook. Vamos botar aqui na descrição. Não, só de se queimar. O problema é teu. Se começar a gerar curtida... Não, pega uma foto só. Pega uma foto só. Não, mas eu já botei uma foto só comendo escorpião numa palestra minha pra falar sobre o que as pessoas comem na China. Aí tá lá. Ah, tá. Comendo um escorpiãozinho frito. Com escorpião. Tu lembra o gostinho de escorpião? Eu lembro. O que que tem? Traduz pra vocês. Gosto de batata palha sem nada de gordura. É, na verdade é. É uma coisa bem fritinha ali. É, parece, de certa forma, um camarão, né? Dependendo do tamanho do camarão, parece um pouco, lembra, né? Mas eu acho que eu não sou super ousada, assim, com comida, mas a minha ousadia foi essa. Foi o escorpião, né? Que, na verdade, é um mercado pra turistas em Pequim, que os chineses vão pra ver os turistas comendo escorpião. Eles se divertem vendo a gente, né? Eu acho que tudo que faz croque-croque eu comeria. Eu tô meio generalizando agora pra dizer que seja um problema, né? Se tu lembrou de algo que você faz a croque-croque comendo... Comente. Mas o que faz... Cara, daí... O que é isso, Fábio? O Deus. O que é isso? A textura, eu entendo. Qualquer coisa que não dá. Que seja gelatinosa, assim, não dá. Que mostra. Não dá, é. Não, não. Não é que eu nunca como coisa gelatinosa. Tá, mas aí ia ficar com o pezinho atrás, assim. Tipo, tu lembra que a gente foi lá naquela feira muito louca, né? Na feira que a gente comeu o tal do escorpião e era de um palitinho. E realmente, tu tá nos assistindo, era batata palha sem gordura, né? Tipo, tu morde e acabou. Tipo, comer barato. Você come barato, né? E aí, tinha coisas na feira, assim, expostas, que eram aquelas baratas grandes, assim. Cara, aquilo lá, se tu morder, é tipo do Rei Leão. Sabe quando tu morde, explode? Sim, entendi. Cara, aquilo lá não tem como. É impossível. Se eu tentar comer aquilo lá, vai voltar na hora. É, é. Eu não conseguia tudo isso, mas membros da minha família iam bem mais longe do que eu. Assim, tipo, o meu excelentíssimo marido, ele fez uma viagem despedida da China. Ele precisou ir pro sul da China pra fazer uma viagem. E aí, depois ele voltou de trem. Mas nessa experiência, daí ele foi sozinho pro sul da China. Ele teve todas as experiências culinárias dessa culinária que eu falei, assim, típica do sul, né? Eu tenho curiosidade, mas eu acho que... Ele olhou, é, com bastante ousadia ao menu e foi lá, lacrar e não sei o quê. Sabe quando tinha no limite, que tinha esses negócios de comer... Olho de cabra. Olho de cabra. Cara, olho é pior. Olhava aquele olho, cara. Com certeza, é muito pior. Se ela fosse durinha, tudo bem, mas, cara, quando tu mordes, ele fazia o... É, eu tenho um problema com... Você entenderam onde é que eu cheguei agora? O que é o croque croque? Agora tu conseguiu traduzir pra nossa gente o que é isso. É. Tá bom. É. Não, e aí eu tinha problema com uma iguaria na China, que é o pepino do mar, né? O pepino do mar é uma iguaria. Ele era servido numa sopa, e é uma sopa bem cara, assim, mas eu tinha essa dificuldade, assim, Ele não faz croque croque. Não, é uma textura, assim... Entendendo. É. Aí, às vezes, quando eu, né, era servido e era caro, eu ficava com dó de dizer que eu não ia comer, porque eu sabia que a pessoa tinha investido, né? Tipo, escargou, assim. É. Pois é, é engraçado, mas escargou eu como, mas é porque é pequeno, né? Isso daí é grande, né? Aí eu defini que eu era alérgica. Tá, mas e aí qual foi a pior coisa? Foi isso? Eu não sou alérgica, não posso. Escorpião foi a pior coisa? Escorpião, abelha, eu levei meus pais, aliás, eu levei vocês também, né? No restaurante de abelhas e larvas, lembra? A gente comeu larvas, eu acho que as larvas foram piores. Eu não lembro que a gente comeu larvas. Sim, as abelhas também. As abelhas também. No mesmo restaurante, é. E aí, é engraçado, até pra ser justo... As larvas eu não lembro. Eu vou botar a foto aqui. Eu lembro das abelhas. Você não lembra as larvas, assim, amarelinhas, assim, desse tamanhinho? Pois é, daí quando tu fala larva, a gente lembra das larvas que não fazem croque croque. E aí, esse é o problema. Só que as larvas que a gente comeu, quando tu moro... Elas eram fritas. Elas eram fritas. Elas eram bem sequinhas, né? E as abelhas eram sequinhas, né? As abelhas eram abelhas. Bem fritinhas. Sequinha, bem fritinha. É, mas ela também era bem sequinha. Essa era a característica. Na verdade, não tinha gosto de muita coisa, porque tinha gosto do óleo, né? Da fritura e do sal, né? Mas até pra ser justo com a província de Cantão, né? Os cantões devem estar nos ouvindo aqui. Pra ser justo com eles, abelhas e larvas eram no restaurante de comida de Yunnan. Que é bem sul da China, já a fronteira com os países do Sudeste Asiático, ali com o Vietnã. E daí, ali, tem uma culinária também bastante específica, né? Uma região muito mantanhosa e tudo, que tem suas próprias características. Mas é claro que, assim, pra ficar bem claro, né? A gente tá falando de coisas atípicas, né? A comida chinesa, na minha visão, é a melhor culinária no mundo. Eu sou apaixonada pela comida chinesa. Sério, eu acho, eu não consigo imaginar um país no mundo em que você ponha, morar. Você pode morar lá anos e anos e conhecer diferentes restaurantes. E você sempre vai num restaurante encontrar um prato que você ainda não tinha visto. Um legume que você não conhecia. Uma preparação diferente, porque a base dos pratos, ela é a mesma dos nossos. Tem uma base de arroz no sul da China, uma base de trigo no norte da China, que é o noodle, né? A proteína animal é a mesma, é carne suína. Como é que é o nome daquele bolinho que a gente comeu? A gyoza ou jiaoza, né? Alguns conhecem como gyoza pela culinária japonesa ou jiaoza. Maravilhoso, maravilhoso. Os dumplings, né? Maravilhosos. Eu ia dizer, eu tinha um outro nome. Maravilhosos, maravilhosos. É, jiaoza em mandarim, né? Cara, a gente pode ficar muito tempo falando sobre a culinária chinesa, realmente. Ela é boa. Não, e assim, realmente, é que a gente pensa nas coisas mais exóticas. Mas, de fato, assim, isso não é representativo da culinária chinesa de forma alguma. E nem os restaurantes chineses que a gente encontra de forma mais regular no Brasil também não são, porque eles são oriundos mais do sul da China, porque eram populações que eram mais voltadas à viagem para o exterior, a sair do país e a morar em outros lugares e levar consigo também a sua tradição culinária, né? Mas a China tem regiões culinárias muito bem específicas, né? São cinco regiões culinárias. E a culinária de cada uma delas é diferente do oeste da China, a região de Sichuan, Chongqing. Essa é a mais apimentada, né? Da região de Xangai, a mais adocicada. Ela é mais apimentada do que os outros? É, porque, na verdade, as outras não são, via de regra, apimentadas. É porque, hoje em dia, já misturou bastante. Então, em Pequim, você vai num restaurante de comida de Sichuan e aquele restaurante perto de casa que eu levava vocês, ele era de comida de Sichuan, na verdade, né? Por isso que ele era mais apimentado. Mas tem culinárias na China que não são apimentadas de forma alguma, que não levam nenhuma pimenta. O pato de Pequim é adocicado. Maravilhoso, maravilhoso. O pato laqueado de peixe. A gente pode falar só de comida. O que é um pato laqueado? Não tem como pensar na China, não pensar em comida. É a comida mais maravilhosa do mundo. Sério, sério. O pato laqueado foi bom. Mas também é uma civilização, gente, aprendendo a cozinhar. A história da China, não tem como não saber cozinhar. Um país que tem a civilização que eles têm é inacreditável. Mas agora nós vamos falar em pato laqueado. O pato laqueado. Tudo que está nos ouvindo vai pensar no restaurante mais caro que tu já foi na vida. Tu não vai chegar perto do pato laqueado que a gente falou. Não, mas eu queria levar vocês num bom pato laqueado. Eu podia ter levado em qualquer um. Eu quis levar no melhor. Eu lembro até hoje do pato laqueado. Eu lembro que ele era bom. Meu pai lembra por causa da conta. Mas tudo bem. Queria perguntar antes. A gente falou da região sul, né? E na região sul que fica Dongguan. Isso. Que é uma cidade que tem brasileiro pra caramba. Tem. Maior comunidade de brasileiros, é. Então, ali realmente é. A comunidade brasileira fica mais ali no sul da China, em Dongguan. Ou está hoje muito espalhado também e foi só um... É. Na verdade, a comunidade brasileira na China é muito pequena, né? A gente até faz, às vezes, referência que a comunidade brasileira em Pequim, na época em que nós morávamos em Pequim, era menor do que a comunidade sueca em Pequim. Então, realmente, era muito pequena, né? Tinha mais sueco em Pequim do que brasileiro. E Dongguan é uma cidade que atraiu a indústria calçadista, né? No momento de transição tecnológica da indústria, no momento em que a China começou o seu processo de reforma e abertura, né? No final dos anos 70, início dos anos 80. Uma das indústrias que se beneficiou muito de uma produção de mão de obra mais barata é a indústria têxtil e a indústria calçadista, que existe muita mão de obra. Então, nesse processo, muitas indústrias gaúchas acabaram indo para a China para passar a produzir na China por uma redução de custos mesmo. E, com isso, muitos gaúchos mudaram para lá para capacitar. É, a gente está falando de uma comunidade, assim, de alguns milhares de pessoas. Também não era tão grande, mas eu aqui... Não sei, né? Nos números atuais. Mas eu me lembro, assim, se não me falha a memória, algo em torno de mil brasileiros, mil e quinhentos brasileiros morando em Dongguan. Mas isso gera muita coisa perto, por exemplo, da comunidade em Pequim, né? É que, coincidentemente... Coincidentemente, não sei, né? Aqui em Novo Hamburgo e região, a gente tem uma região do Rio Grande do Sul que se fala muito em calçado, né? Exato. Viveu muito calçado hoje em dia. Deu abaixo, mas agora também está em alta de novo. E eu sei, eu tenho muitos amigos, que os pais foram para a China ou vão direto para a China, enfim, por causa do calçado lá. Participam dessa indústria, né? Então, parece que para nós, se tem um país que tem muito brasileiro, é a China, por causa disso. Mas é que a gente... Fica essa impressão, né? É, exato. Então, isso de fato aconteceu, né? Muitas empresas mudaram para lá e brasileiros foram para ensinar técnicas, né? Do processo produtivo, controle de qualidade. E acabaram se estabelecendo lá, tendo filhos lá, né? Criando família. Ou foram, né? Com os filhos criança. E daí, eles aprenderam mandarim e se consolidaram na China também, né? E acabaram ficando. Então, tem uma comunidade importante lá. E são perfis diferentes, né? Você tem várias Chinas dentro da China. Então, a província de Guangdong, de Cantão, né? É uma província mais voltada a essa produção, a exportação. Justamente por isso ela era atraente para a indústria teixo, para a indústria calçadista, né? Para a indústria de decoração, para a indústria de imóveis, para todos os produtos que você pensa assim. Às vezes, a gente chama de cacarecos, né? Que, tradicionalmente, a gente pensava que vinham da China. E eu digo tradicionalmente porque, hoje, né? Os produtos que são exportados pela China têm outro nível de tecnologia que, se a gente ficar com essa ideia, assim, a gente está totalmente parado no tempo, né? Mas, muito disso vinha da província de Cantão que tem essa tradição de produção para exportação, né? Tem uma vocação para isso. Não é à toa que a feira de Cantão acontece em Cantão. A maior feira mundial para produtos. Aliás, tudo o que acontece na China é o maior do mundo, né? Mas, assim, a maior feira... Com esse desenvolvimento econômico da China. Se, num primeiro momento, a maior parte das empresas estrangeiras se estabelecia na China para ter acesso a essa mão de obra mais barata, num segundo momento, a China começou a ficar caro para quem era intensivo em mão de obra. E essas indústrias, têxtil, calçadista, foram se estabelecer no Sudeste Asiático, no Vietnã, Bangladesh, Indonésia. E aí você começa até a ver na etiqueta das roupas, né? A gente fica com essa ideia de que é feito na China, mas, hoje, a China está cara para teixo e calçado. Só se for de boa qualidade, né? Senão, não é barato produzir na China, né? Hoje, um engenheiro chinês ganha mais do que um engenheiro brasileiro. Então, a gente precisa perceber esses saltos de desenvolvimento econômico que aconteceram na China e que são fruto desse dinamismo recente da economia chinesa, né? Cara, sensacional. A gente fica falando de China, eu fico voando aqui em tudo o que já aconteceu no mundo, assim, de impacto na parte econômica com relação à China, assim, né? De tudo isso que tu falou, assim, pô. Era uma indústria que se consumia muito antigamente e era isso. A gente via como cacareca. Ah, made in China, made in China, né? Coisa porcaria. E aí, os caras foram mudando, foram mudando. E olha que antigamente não chegavam tantas coisas até nós, né? Hoje em dia, com aquela história dos e-commerces, dropshipping, que parece que tudo realmente vem na China, né? Qualquer pessoa hoje, ah, quero abrir um e-commerce. Daí, vai lá, monta um site que existem milhões de internet, tudo pronto, só coloca lá, acha os fornecedores também, já estão todos prontos. É só tu fazer um carrinho, uma lojinha virtual e pronto. Coloca para rolar, dropshipping rolando da China direto para cá. E hoje em dia, enquanto os prazos parecem que estão cada vez menores, o mundo deve estar encolhendo, não sei o que está acontecendo. As pessoas estão mais apressadas, né? Querem receber as coisas com mais agilidade, não tem, né? Tem essa expectativa, né? Porque antigamente era 90 dias. Hoje em dia, se tu rachar em 20 dias, em 30 dias no máximo, tu está recebendo o teu produto. Isso é muito louco. É, e na China, o comércio eletrônico, ele tem um tamanho, né? Que a gente não consegue imaginar olhando aqui do Brasil, né? Você hoje já tem uma divisão, assim, que já passou as vendas do comércio eletrônico, já passaram as vendas do varejo convencional. Então, os chineses estão muito acostumados ao comércio eletrônico e são muito exigentes com o comércio eletrônico. Sério que já virou? Já virou. Está ali no limite, mas já virou. E agora a discussão é como é que isso vai impactar o comércio internacional. Como é que é o comércio internacional via e-commerce, né? O que isso vai impactar na sua capacidade de importar ou exportar, né? Então, assim, o debate sobre o comércio eletrônico na China é um grande debate. Eu até fico preocupada porque eu achei que a gente não está atento a isso. A gente não está atento às oportunidades que isso abre até para a gente, empresas brasileiras, né? Mas tem uma expectativa do consumidor chinês de comprar um produto e receber em horas, né? Você, do seu escritório de manhã, muitas vezes, você vai encomendar a carne que você vai cozinhar para o jantar. E ela tem que chegar no seu escritório naquele tempo ali do expediente. Então, você compra comida, você compra pequenas quantidades, você compra café e um sanduíche para o almoço, você compra coisas realmente básicas e pequenas e há bastante tempo, né? Então, de fato, a qualidade do serviço de entrega na China, de retorno das mercadorias, aí eu quero poder provar isso daqui, se eu não gostar, eu quero devolver. E essa devolução tem que ser fácil, porque se for complicado, eu não vou comprar. Então, isso gera uma briga, uma competição entre as empresas em que elas precisam oferecer o melhor serviço. E o consumidor chinês é muito exigente em relação a esse tipo de serviço, esse tipo de conveniência, né? É uma realidade de comércio eletrônico bem diferente da nossa e é, de fato, essa, em que você está lá no seu escritório dentro da universidade e você pede dois cafés por comércio eletrônico. Hoje, a gente tem o Rappi, o iFood, a gente está começando a se acostumar com isso. Isso na China já está acontecendo há muito tempo, muito tempo. Você sai na rua sem carteira, hoje a gente tem o Pix. Você pode sair na rua sem carteira. Na China, você sai na rua sem carteira há muito tempo. As coisas são muito rápidas. Tem que aprender com a China. É interessante pensar nessa parte de comércio eletrônico. Eu estou ficando com sede e o meu copo não está sendo reabastecido. Estou brincando, eu ouvi falar que ele não ia ficar vazio. A gente pega por esse lado de quanto lá na China evolui esse lado todo do digital, que é justamente um dos pontos que a gente sempre trata aqui. Do quanto isso modifica. E, é claro, é uma coisa que modifica a outra. A sociedade também não é só de um lado. As coisas vão se retroalimentando. Mas essa mudança de comportamento. E aí algumas tecnologias, algumas coisas que vão surgindo, vão possibilitando cada vez mais dinamismo, cada vez mais rapidez. Porque hoje a gente enxerga aqui no Brasil. O que é a pior coisa que tem hoje? Logística, né? Então, para você entregar alguma coisa tão rápido, para você conseguir fazer e mandar lá para o outro lado, ainda sempre tem o tempo de logística ali envolvido. E é isso que é o maior desafio que você tem hoje. Tanto que você tem centros de distribuição hoje no país, os caras colocando em tudo que é lugar. Da Amazon, Mercado Livre, abrindo centros de distribuição. No Sul, em Sudeste, Norte, em tudo que é lugar. Para você conseguir ganhar uma agilidade nisso. E a China deve estar há milhões de anos na frente. Sim, uma coisa que na China está muito bem resolvida. Essa questão logística é central ao debate. Você não tem um comércio eletrônico eficiente se não tiver logística. É exatamente isso. Inclusive, o grande motivador hoje das empresas estrangeiras que atuam na China, já há bastante tempo a motivação delas não é mão de obra barata. Há algum tempo já a motivação principal delas é essa eficiência. A eficiência logística. Porque a China, durante esse grande salto de desenvolvimento dos anos 80, 90, no início dos anos 2000, apostou muito em construção de infraestrutura, investimento em infraestrutura. Rodovias, portos, aeroportos, trens de alta velocidade conectando as cidades. Vocês experimentaram o trem de alta velocidade? É um capítulo à parte para a gente comentar depois, que eu acho que é bem legal, diferente também da nossa realidade. E essa eficiência logística, ela se reflete, ela impacta diretamente os negócios. Então, muitas empresas hoje, elas não saem da China, não por causa da mão de obra barata, mas pela eficiência logística. Chopo gelado, né? Chopo gelado. Tem que molhar a garganta. Vem uma água quente aqui para lá, de ser para fazer algo. Boa! Um chá. Vai ter que ter. Um chá quentinho. Falando de China, a gente não vai ter água quente? Não. A gente vai terminar tomando um tea. A gente tem que contar para as pessoas que as pessoas bebem água quente. Esqueci o que eu estava falando. A eficiência logística. Essa eficiência. E é interessante, né? Então, se buscava antes muito pela questão de mão de obra, que hoje a gente vê que já não é a mais barata no mundo, né? Já começam as indústrias aí para outros lugares. Mas ainda se busca muito a China por causa dessa eficiência. A eficiência logística e essa visão empreendedora de resolução de problemas, né? Você precisa pensar num novo produto. Você precisa desenvolver alguma coisa. Você tem que fazer um projeto. Tem que ter um protótipo. Onde é que você consegue as partes para compor aquilo, para montar aquele protótipo, para testar aquilo, para fazer funcionar essa eficiência? Você encontra pessoas, empresas para fazerem parte dessa cadeia de suprimento na China, nos mais diversos setores, os mais variados, com muita eficiência, né? Então, essa capacidade de produção ágil, de entrega ágil, é hoje o grande motivador para estar na China. Além do tamanho do mercado consumidor, né? Que é, hoje, o segundo maior mercado consumidor no mundo, pensando em capacidade de poder de compra ou em poder de compra, né? Mas, assim, alguns analistas já prevêem que há alguns anos será o maior mercado consumidor no mundo, né? Então, é claro que acesso a esse mercado também é um grande motivador. Mas essa eficiência logística e essa visão empreendedora de querer resolver problema, fazer acontecer, são motivações muito importantes hoje para as multinacionais que atuam na China. E tudo isso já está nos mostrando que, provavelmente, a China vai ser uma das maiores potências globais fácil, né? Vai passar nos Estados Unidos voando se já não passou, né? É, ela é a segunda maior economia do mundo e, em paridade de poder de compra, já é a primeira economia no mundo. Mas eu acho que essa é uma comparação, assim, um pouco difícil até, porque, na verdade, assim, você tem uma capacidade de escala muito grande, né? Então, assim, a China é a maior população do mundo. Então, assim, é natural que você tenha uma economia muito grande, porque você está falando de um país que tem proporções populacionais muito diferentes de qualquer outro país com o qual você faça comparações, né? Então, até me preocupa um pouco essa questão, assim, de passar ou não passar os Estados Unidos. O debate não é tanto esse, assim. Eu acho que a China, ela precisa, ela tem realmente uma necessidade de desenvolvimento econômico grande e legítima, né? Qualquer país quer que a sua população seja adequada, que tenha um nível de vida adequado, uma qualidade de vida adequada, que seja bem-sucedida, né? Que tenha as condições mínimas asseguradas, né? De dignidade humana, de acesso à educação, de acesso à saúde. É isso que a China está buscando e ainda está buscando, né? Esse movimento de desenvolvimento econômico chinês que a gente acompanhou, né? Um crescimento muito acelerado ao longo de décadas seguidas, teve como consequência colocar 800 milhões de pessoas na classe média. 800 milhões de pessoas que estavam na miséria quando a China começou esse processo de reforma e abertura, que data do final dos anos 70, quer dizer, oficialmente, 1978, 1979, né? 40 anos, nem isso. Exato. Então, assim, como reflexo disso, você teve o maior fluxo... Duas gerações virou 800 milhões de caramba. Exato. Assim, quem fez isso nessa velocidade, né? Com essa escala de pessoas. Então, é muito difícil comparar a China com qualquer outra coisa, porque ela trabalha com características muito próprias, né? A própria escala do mercado impõe variáveis que muitos economistas têm dificuldade de ler, né? Que têm dificuldade de interpretar. Não é à toa que existe um debate na China, ou de analistas estrangeiros observando a China, né? Entre o triunfalismo e o colapsismo, ou seja, ou a China triunfou em todos os aspectos, ou ela conseguiu alcançar todos os seus objetivos, ou ela está sempre, e vai ser a maior economia do mundo, o país mais poderoso, uma superpotência, etc., que é essa teoria do triunfalismo, ou é o colapsismo, que é o contrário, ela está sempre uma bolha prestes a explorar, a estourar. Sempre as coisas vão dar errado, sempre as coisas... é a próxima grande crise. Agora é o mercado imobiliário, agora é outro... Ah, não, agora vai dar errado, agora vai acabar tudo, é um castelo de cartas, vai desabar. Quer dizer, não faz sentido ficar nessa espécie de torcida organizada para um lado ou para o outro. Na minha visão, é um país em busca do desenvolvimento econômico, é uma sociedade em busca de melhorar a sua qualidade de vida. como é que um pleito desse, como é que um desejo desse pode não ser legítimo? Sim. Eu estou pensando aqui sobre... E querendo trabalhar para isso, né? Assim, disposta a trabalhar para isso. Tu vai puxar? Senão eu vou puxar o seguinte, porque a gente falou muito de Larissa no passado, e aí a gente vai falar um pouquinho mais de Larissa no passado, porque a gente vai falar mais de Cristina e Fábio na China, agora e os próximos episódios. Mas a gente falou tudo em português agora, mas agora a gente vai mudar o nosso bloco para falar só em... Qual língua a gente vai escolher agora? Mandarim. Mandarim? Agora a nossa entrevista vai virar mandarim nesse segundo bloco? Opa! Porque assim, a Larissa lá no início falou, né? Que ela falava mandarim e francês, né? O que mais tu fala, Larissa? Inglês. Quantas línguas tu fala, Larissa? Ah, eu compreendo bem espanhol. Vamos começar pelos fluentes. Fluentes, inglês, francês, mandarim em nível intermediário, eu não me considero fluente. E eu entendo 100% do espanhol, consigo me comunicar, mas eu não me acho fluente em espanhol, porque se eu tiver que fazer uma frase em espanhol, muitas vezes eu tenho tendência a querer fazer ela em francês. Mas eu consigo me virar bem. Mas qualquer brasileiro quase consegue. Ficar trocando idioma deve ser horrível. Por isso que eu não invisto muito nisso. Deve ser... Tu lembra da Larissa na Muralha da China falando francês, aleatoriamente com os franceses? Eu lembro. Eu ia falar da Larissa tu, mas tu quer falar de novo. Aí eu vou contar. Aí a gente foi para visitar a Muralha da China, que, aliás, Larissa, é um dos meus sonhos visitar as sete maravilhas do mundo. Ah, eu devia ter falado uma coisa ali na parte das mentiras que vocês não iam saber que era mentira. Qual? Eu já dormi na Muralha da China. É o meu sonho. Passar uma noite na Muralha da China, mas nunca aconteceu. Eu lembro que quando a gente estava lá, tu contou sobre esse sonho. É. E eu ia ficar a dúvida agora. Eu ia ter falado. Não aconteceu porque não pode. Não pode, ia ser meio nas... É, acho que hoje em dia tem até alguns esquemas que pode, assim, né, mas assim, não... É, eu acabei nunca tendo a oportunidade. Eu fiz várias caminhadas. Você já viu a Aurora Boreal também, né? Sim, é. Sim. Tá, mas enfim... Aliás, depois eu tenho que contar essa história, porque foi um azar, assim. Um azar e uma sorte, assim. Um negócio, assim, que... É, Deus, né? Era para ter acontecido. Depois eu conto a história da Aurora Boreal. Um dos meus sonhos é visitar as sete maravilhas do mundo. E esse final de semana, eu estava conversando com um brother meu sobre isso. E aí eu falei, comecei a dizer, né, Muralha da China, check, né? Porque talvez fosse a mais difícil e a gente já fez. Mas enfim, aí nós estávamos lá na Muralha da China. Um dia na Muralha da China, a gente resolveu fazer um piquenique na Muralha da China. Por que não, né? Parar no lugar da Muralha da China e fazer um piquenique. E aí me passa pessoas por nós comentando sobre o nosso piquenique. E eram franceses? Eu acho. E aí a gente... Olá, bom dia. E aí a Larissa me levanta junto com o Túlio, o marido dela, e começa a conversar com eles como se fosse... Mais um dia qualquer na Muralha da China. Foi muito louco, isso nos surpreendeu muito, né? A gente ficou assim, ó... Parabéns. Caralho, vai que bote. Daí passavam em chinês e cumprimentavam, e a Larissa e o Túlio cumprimentavam em mandarim. Aí passavam em francês e cumprimentavam em francês. Passavam em italiano e cumprimentavam em italiano. O Túlio fala italiano, né? Fala italiano e alemão. Cara, isso é muito louco. Ele fala alemão fluentemente. Bom, com os dois na mesa, a gente fala com todo mundo fácil. O mundo inteiro. Então, Larissa, canta pra gente uma frase aí. Canta. Ah, nossa. Em francês aí e depois em mandarim, como é que seria? Consegue pensar em uma frase? Eita, gente. Pede uma cerveja pra nós, nas línguas. Ah, mas d'accord. Ça c'est facile. Je veux... Je veux... Ça c'est... Ça c'est... Ué, ça c'est... Très facile. E foi plus difícil que ça. Mas... Portanto, hô, môme chô... Eu iau iga pijô. Pijô. Já mudou lá de francês pra mandarim agora. Iga pijô. Pinda, pinda pijô, ah. Cara, isso é muito louco. Pinda, pinda gelada. Pinda pijô. Dêga, eu e gáus em mim. Chô iau chô. Diga, che. Pulada. Diga, che. Eu xô iau iga pinda pijô. Eu ensinei duas coisas básicas pra vocês. Sem pimenta. Não, eu entendi. Lembra? Mas explica pra eles que não entenderam. Pulada. Você entendeu, né? Eu ensinei duas coisas básicas quando vocês chegaram. Sem pimenta e uma cerveja gelada, por favor. Como é que é uma cerveja gelada, por favor? Pinda, pinda pijô. Iga pinda pijô. Na verdade, o Iga é tipo uma estrangeira que nem eu no nível intermediário aprendendo. Porque o certo seria ebay, é um copo, né? Ebay pinda pijô. Cara, falar em outro idioma é uma das coisas mais loucas do mundo fácil. E é muito massa. Eu acho isso muito louco. A gente pode ficar assim, a mais inteira ou em outra língua, né? A gente fica ali fascinado tentando entender alguma coisa. Como é que pode se comunicar? Agora eu tento fazer os meus filhos aprenderem a cantar parabéns em várias línguas, né? Pra eles começarem a entender, né? Que você pode dizer a mesma coisa em vários idiomas e tal, né? Eu comecei desde pequenininho também a cantar parabéns em várias línguas. Aí era a coisa mais louca, assim, até hoje, né? Às vezes tem alguém de aniversário em Brasília, daí a gente faz uma festa e tal. Aí puxa um couro em mandarim. Se tiver, né? Claro, chinês na festa. Porque senão não faz muito sentido, né? Fica parecendo uma coisa meio bizarra, né? Tô puxado ali, né? Claro. A gente tem um podcast gravado aqui com a Aline Jäger. Tu não olhou, né? A gente vai te mandar. Ela falou sobre a criação, porque ela cria os filhos dela. Tem um menino e uma menina. E ela cria bilíngue. Ela fala normalmente inglês com eles, né? E eles têm contato português normalmente. Como é que tá o Nuno e o Otto, né? Sim, sim. O Nuno e o Otto. Tu já pensou em criar eles, assim? Eles estão em escola bilíngue, né? Isso sim, né? Sim, é. O Otto ainda não vai pra escola, né? Mas o plano é colocar ele também, né? Assim como o Nuno tá no sistema francês, né? Então, a gente optou pelo sistema francês por algumas razões. Primeiro, tanto o Túlio quanto eu, nós gostamos bastante da francofonia, né? Os dois falam francês fluentemente. A gente gosta, gosta de falar, gosta do país. Mas também a gente acha que é legal, assim, porque o sistema francês, ele já te expõe a vários idiomas naturalmente, né? Então, você já sai, digamos, da lógica do inglês, que a gente acha que eles vão aprender de qualquer jeito. Inclusive, na escola francesa tem uma carga de inglês bem grande, né? O objetivo é que, quando você faz o ciclo todo, né? Na escola francesa, você sai afluente em francês, inglês e espanhol, né? Claro que você tem um sistema francês em várias regiões do mundo. Então, eles também vão focar em outras línguas a depender da localização no país. Aqui no Brasil também, em português, né? Mas o Nuno está no primeiro ano, digamos, da escola primária, né? Então, é a primeira vez que ele está em um ambiente 100% em francês, né? Inclusive, isso está nos causando alguns problemas domésticos, né? Porque a gente costumava ter o francês como a nossa língua para dizer coisas que a gente não queria dizer em português, não queria que ele entendesse. E aí, ele começa a entender e começa a perguntar, né? Então, ele não está falando inglês ainda. Ele começou a ter... Meu favor! Então, a gente vai ter que, daqui a pouco, começar a falar chinês, né? Para ele não entender, então... Como eu não falo alemão, né? Senão, eu poderia ir para o alemão. E desde quando tu sabe falar o inglês? Quando é que foi a tua primeira viagem? É, assim... De morar fora, né? Eu tinha 18 anos. Foi quando eu terminei o segundo grau. Mas já era fluente em inglês antes ou não? Eu estudava já, né? A gente fazia cursinho. Eu não me considerava fluente, assim. Eu tinha ainda bastante dificuldade, né? De ter uma conversação boa. Eu entendia quase tudo, né? Que me diziam, mas não estava fluente, longe disso. Então, foi muito importante ter morado lá para ficar fluente. Com certeza. Foi fundamental. Eu tenho para mim que tu saber um segundo idioma, ele te abre portas inimagináveis, assim. Portas que, tipo assim, não são simplesmente portas em inglês. Mas ele te dá uma tranquilidade de tu chegar num lugar, por exemplo, para o IT, por exemplo, americanos ali. Tu ir lá conversar com os americanos porque ninguém vai lá. Porque, por exemplo, se tu pegar hoje... Mesmo que nós, brasileiros, a gente tenha uma cultura americana no sentido de idioma muito forte, né? Porque tudo que a gente olha é sempre no inglês e a gente acha que é... Tipo, se eu não sei nada de inglês. Mas aí tu vai olhar uma série, um filme, que não seja em inglês, que seja em italiano, que seja em chinês. Meu pai e a mãe adoram série coreana por algum motivo que eu ainda não sei. Sim, meus pais também. Eu preciso achar a culpa disso. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Ah, se tem uma coisa que não... Bom, enfim, depois eu vou falar sobre o Netflix. O Netflix é uma bosta, porque ele só recomenda coisas que a gente olha, né? E aí agora o meu Netflix só recomenda coisa em coreano. Obrigado, mãe, de novo. Não, o meu só recomenda desenho. Galinha pintadinha. Tem que ter uma chavezinha para mudar. Mas enfim... Quando a gente sabe o segundo idioma, e aí, cara, o francês seria mais extraordinário ainda, mas de tu saber o inglês, isso te abre portas bizarras. Tipo, assim, é muito, é muito bom. E aí, quando a gente estava falando com a mãe bilingue, ela nos comentou sobre algumas... Alguns probleminhas, algumas coisas que a gente tem, que, na verdade, a galera acha que tem, na verdade, porque não tem. Que é, por exemplo... Ah, se cobrar demais. Se cobrar demais. Ou, por exemplo, vou ensinar meu filme. Meu filho falar inglês. Só que isso vai atrasar a fala dele em português, porque vai aprender dois idiomas. Os mitos. Os mitos, essa palavra que eu queria antes. Mas, na verdade, não, né? Agora, vocês já estão... Vocês não têm uma educação bilingue, porque eu acho que vocês não ensinam os filhos do Otto e o Nuno em inglês, ou francês, o que seja. Mas o Nuno, agora, dentro de uma escola francesa, ele vai aprender a falar francês muito antes de qualquer outra criança que não esteja lá. Isso é muito legal. É. A nossa situação, ela é bem peculiar, assim, pelo fato de que a gente, a priori, precisava de um sistema internacional para que fosse mais tranquilo para eles uma eventual mudança, né? Nós somos uma família que vai precisar se mudar, né? Em algum momento. Então, a gente sabia que era melhor para eles já partirem de uma base de uma educação internacional para que essa adaptação fosse mais fácil. Então, essa era a decisão, né? Qual sistema internacional a gente vai escolher, né? E o fato de a gente ser francófono, né? Os dois, e termos bastante interesse pelo idioma, mas também pela forma como a escola funciona. A gente gosta das bases. Eu não diria que só da educação francesa, mas da educação europeia, de forma geral, assim, em termos de tentar ver o indivíduo como um todo, com uma certa rigidez, com uma certa disciplina, mas tentar ver o indivíduo como um todo. Explorar aspectos, por exemplo, não só típicos da escola, né? Que acho que tem que ter uma formação bastante sólida em línguas, em exatas, em ciências, né? Mas também literatura, teatro, música, esportes, né? A gente acha que tem essa visão de formação de um indivíduo completo, né? Em vários aspectos das suas habilidades. Então, a gente gostava bastante disso. E, de fato, você ter um sistema escolar que está presente no mundo inteiro era um atrativo importante para a nossa vida também, né? Então, em casa, a gente fala português. Entre nós, às vezes, a gente falava em francês por causa disso, né? Com o objetivo de... Bom, tem assuntos que a gente quer, né? Como dois adultos discutir, né? Sem que as crianças estejam necessariamente ouvindo. Já precisamos fazer uma evolução no idioma em relação a isso, com relação ao Nuno. Mas, de fato, ele, pelo fato de ter entrado no primário agora, ele já até poderia estar mais fluente no francês, não fosse a pandemia, né? Ele ficou ali com um ano crucial, digamos, desse final dessa educação infantil, em que ele passava a ter aulas exclusivamente em francês ou com o maior peso do francês. Ele teve, uma boa parte do ano, aulas virtuais, que, para uma criança de quatro anos, cinco, funcionaram bem mal, né? Então, mas é isso. É um mito achar que isso vai atrasar muito o desenvolvimento dele. Eu tenho plena certeza de que, daqui a pouco, ele recupera. Daí, enfim, eu mesma aprendi francês muito rápido, porque a francesa é uma língua muito próxima da nossa, né? A regra de construção de frase é muito parecida. O que é rápido? Quatro meses, cinco meses, até começar. Mandarinha já está, o quê? Doze anos e não se considera fluente. Mandarinha é isso. Não me considero fluente, exatamente. Está vendo a diferença de proporção, né? E, claro, assim, nesse meio tempo também do ensino do mandarim, enquanto eu estava estudando na China, eu fiz mestrado, mas fiz mestrado em inglês, né? Usando o inglês como língua de estudo, né? Estudos contemporâneos da China, mas não era um mestrado em chinês. Então, estudar chinês também era algo que eu fazia quando eu não estava nem trabalhando, nem fazendo mestrado. Então, assim, eu nunca parei para só estudar chinês, né? Acho que isso também faz com que leve mais tempo. Mas eu não queria, assim, também criar nas pessoas uma sensação de que é impossível aprender chinês. Porque, muitas vezes, eu tive essa reação das pessoas até quando eu mudei para a China. Ah, não vale nem a pena tentar. É muito difícil. Não é assim. Eu conheço várias pessoas fluentes em mandarim. Pessoas, aliás, que eu admiro muitíssimo, né? Então, não é impossível. Exige dedicação porque você não tem referências de línguas próximas. Mas se você é uma pessoa que gosta de outras línguas, eu acho que vale muito a pena explorar. E eu gostaria de convencer muitos jovens brasileiros da importância da China e da grande oportunidade que eles têm de pensar em estudar na China, né? Independentemente do mandarim, mas estudar sobre a China e ter uma oportunidade de ter uma vivência na China, eu acho que é fundamental para qualquer jovem hoje que queira ser parte desse mundo conectado que a gente vive, né? Que nem você falou, poxa, ter uma língua estrangeira te permite chegar numa roda de pessoas que estão falando uma língua que você não conhece. Eu acho que hoje, com o advento das opções de informação e de educação e de auto-educação, vai muito além disso, né? Assim, eu... Metade dos podcasts que eu escuto são em inglês. Eu escuto alguns em português, mas muitas vezes aqueles que estão ali na minha lista em português, eles não estão me interessando naquele assunto. Os melhores podcasts sobre a China que eu escuto estão em inglês. Se eu tivesse a capacidade de ouvi-los em chinês, provavelmente eu teria informação muito mais qualificada. Se eu conseguisse entender 100%, eu preciso parar, traduzir, entender, perceber. Então, não é alguma coisa que eu consiga fazer desatenta, como é no caso do inglês. Mas é uma forma de educação que te abre muitas portas, né? Para você conviver com outras pessoas, conviver com outros acadêmicos. Infelizmente, a maior parte da educação que se gera hoje, em termos de publicação de artigos, de conteúdo, é em inglês. Então, assim, a capacidade de interagir... Porque não são só americanos ou britânicos ou australianos ou canadenses publicando. São europeus que estão publicando em inglês para serem lidos, né? É uma escolha, né? Porque você tem uma língua ali que age como língua franca, né? Então, você consegue ser parte de todo esse ambiente. E isso é uma grande coisa, né? Assim, te insere num outro mundo, né? Eu estou pensando aqui, agora enquanto a Luís estava falando sobre o sistema de educação francês, como é que é nos outros países o sistema de educação brasileiro? Deve ser do caralho, né? Deve ter uma galera ou não. Mas, enfim. Antes, eu puxei esse assunto de tudo isso para falar do momento atual, né? Porque a gente só falou do passado, do passado, do passado. Como é que é hoje? Hoje? Onde é que você trabalha? Onde é que você vive? Nos conta. Eu sei, na verdade. Eu vivo em Brasília. Brasília. Vivo um pouco entre Brasília e São Paulo, de certa forma, né? Mas, agora também, com todas as readequações de vida que a gente fez mais em Brasília, né? Minha família está estabelecida lá. E eu trabalho na área de negócios, né? Eu sempre trabalhei na iniciativa privada, né? Na área de investimentos, atração de investimentos, desenvolvimento de negócios, formação de parcerias, fusões e aquisições, né? Em diversas áreas, né? Então, desenvolvimento de negócios sempre foi, digamos, a minha praia, né? O que eu gosto de fazer. Fazia isso na China, para diferentes segmentos. Cheguei a fazer para setores como máquinas pesadas, para a área de internet, né? Empresas chinesas entrando no Brasil nesse setor. E hoje está focado em um negócio, em um segmento, um nicho. Hoje, eu trabalho muito com agricultura, com o setor agro, de forma geral. Até por uma experiência, né? Que eu tive recentemente de trabalhar no governo nessa área, com infraestrutura e com energia. Porque são dois setores em que o Brasil atrai bastante capital chinês. Prioritariamente, atrai capital chinês, né? Apesar de eu ter feito uma carreira no setor privado, e a gente falou sobre isso, eu acabei tendo meu primeiro emprego na China, né? Porque eu fui para a China recém-formada, né? Eu tive uma oportunidade, recentemente, de passar praticamente dois anos trabalhando no governo, né? Como assessora especial da Ministra da Agricultura. Então, isso, apesar de eu ter tido algumas oportunidades bastante segmentadas de trabalhar no agro, essa experiência realmente me despertou para um setor que é um dos mais importantes da nossa relação bilateral, da nossa relação com a China hoje, né? A China é, de longe, o maior comprador do agronegócio brasileiro, né? Apesar de ser, ela própria é uma grande potência agrícola, né? A China é o maior produtor de alimentos no mundo, a China é o quarto maior exportador de alimentos no mundo, mas ela consegue ser, ao mesmo tempo, o maior importador de alimentos no mundo. Então, assim, porque ela produz determinadas coisas e compra outras, enfim, tem uma questão ali de necessidade dessa classe média que a gente falou, que ascendeu economicamente, que tem outras demandas, né? Nutricionais, uma mudança de dieta, uma dieta mais diversa, com mais proteína animal, etc. Então, essa oportunidade que eu tive também de olhar o agronegócio sob um outro ângulo, né? Foi muito interessante, porque é um setor que tem uma relação fortíssima com a China, né? Nas duas vias, tanto na via da importação, na medida em que nós importamos insumos da China, importamos agroquímicos, defensivos agrícolas ou pesticidas, da forma como queira chamar, ou ingredientes para a produção desses produtos, e também importamos fertilizantes, né? E, ao mesmo tempo, exportamos um terço de tudo que o agro exporta, né? No país. O segundo colocado, que é o conjunto de países da União Europeia, fica com mais ou menos 15% de tudo que o Brasil exporta, enquanto a China fica com mais ou menos... A China é o principal parceiro do Brasil. É o maior parceiro comercial, de forma geral, e no agro também, isoladamente, é o comprador de um terço de tudo aquilo que a gente exporta. Ah, ela é muita coisa. É, é bastante coisa. E é claro que existem ali desafios, né? A serem enfrentados. É uma relação muito consolidada do ponto de vista das exportações, né? Mas é claro que há sempre pontos de melhoria, né? E, nesse caso, qual seria a grande melhoria? Seria a oportunidade de exportar produtos de maior valor agregado, né? O grosso dessa exportação que a gente faz do agronegócio para a China é de soja em grão. Então, o interessante seria a gente diversificar para outros produtos do agro, o que não significa necessariamente exportar menos soja. A soja tem o seu lugar na necessidade de compra da China e a soja é usada para alimentação animal, para produção de ração, ou seja, de carne suína e de carne de frango e, em certa medida, de carne bovina na China, né? Mas existe ali uma grande oportunidade de diversificar as exportações para diferentes tipos de frutas, que são uma grande competência nossa, né? Além do espaço para as carnes, né? Carne bovina, principalmente, né? Porque a carne bovina tem muitas peculiaridades na sua produção frente à carne de frango e à carne suína, né? E outros produtos, como o popa para a produção de celulose, suco de laranja, o suco de laranja brasileiro ocupa uma parcela grande do consumo chinês e tem espaço para muitas outras coisas, inclusive na área de alimentos e bebidas, até para colocar marcas de nicho que podem chegar até o consumidor chinês por meio do comércio eletrônico, né? Que é uma oportunidade que, há poucos anos, você não teria, né? E hoje, você cuida bastante dessa parte de trazer investidores da China para cá também? Sim, essa é uma das minhas principais atividades e tem sido, né? Ao longo dos últimos anos. Eu diria que, hoje, eu divido o meu tempo entre um desenvolvimento de negócios que é bastante focado aqui na realidade brasileira, inclusive de fomento à entrada de capital privado no agronegócio, né? O agro é um setor que é muito importante para a economia brasileira e que demanda uma quantidade muito grande de recursos a cada safra, né? A gente tem alguns estudos na Vale Agro, que é a empresa a qual eu sou associada e dirijo hoje, que dão conta de um custo, digamos assim, superior a 800 bilhões de reais para o financiamento da safra a cada safra, né? Então, assim, esse dinheiro, ele se materializa, de alguma forma, ele aparece, de alguma forma, né? Mais ou menos um terço dele vem de fontes governamentais como o Plano Safra, mas dois terços deles são produzidos pelo mercado privado, né? O outro terço é pelo caixa do próprio produtor rural, que investe aquilo que ele guardou na compra de insumos, fertilizantes, etc. E o outro terço de operações com bancos privados, com empresas de insumos que fazem operações de barter e outras coisas. Então, a gente trabalha para, digamos, criar outras opções de atração desse capital privado que vai financiar a safra brasileira, né? E outras formas de, digamos, junção ou de conexão do mercado de capitais com o agronegócio, né? Basicamente, o nosso sonho, qual que é? Que vocês, investidores que são, né? Vocês, o Christian e o Fábio? Você, o Christian e o Fábio, Tobias e todos que nos assistem, que vocês possam pegar o celular de vocês e receber uma proposta de investimento de um FIAGRO, por exemplo, que são os fundos de investimento para as cadeias agroindustriais. É um tipo de investimento, de fundo de investimento recente que existe no Brasil há cerca de um ano. Então, ao invés de uma proposta do seu banco para que você, Fábio, compre uma cota de um fundo imobiliário, um FII, você vai comprar cotas, né, Christian, de um FIAGRO. E aí você vai estar financiando algum projeto da agricultura nacional, né? Com todos os procedimentos de governança que o acesso ao mercado de capitais exige, né? Falar disso é muito louco, né? Para mim é muito novo. É muito novo falar de água para mim. É, está distante da nossa realidade, né? De certa forma, de algumas pessoas. Eu ia parar no açougue, no máximo, ali, falando de vacas e tal, mas não ia passar dali. Mas, enfim, o que você ia falar, Christian? Não, que hoje eu ia pegar dessa parte, né? De como é que é fazer negócios com os chineses. Porque a gente está falando de culturas muito diferentes, né? Então, como é que é trazer chineses para cá? Como é que é, sabe? Apresentar isso para eles, isso faz sentido. É uma coisa também distante. Como é que está isso aí hoje? E como é que eles veem os brasileiros de lá para cá também? É, interessante. Normalmente, assim, a gente, do ponto de vista cultural, né? Da forma de comportamento, né? A forma do convívio pessoal, eu diria até que brasileiros e chineses são muito parecidos, né? De certa forma, nesse sentido, os chineses são os brasileiros da Ásia, né? Porque, digamos que num restaurante nós somos muito parecidos, né? Barulhentos, a gente gosta de falar alto e tal. Nesse sentido, a gente é bem diferente, né? Os chineses são bem diferentes dos japoneses, por exemplo, dos coreanos, né? E são mais parecidos com a gente, né? Então, acho que nesse aspecto, né? Do convívio social é bastante parecido. Tem alguns aspectos que são bem diferentes e eu acho que na área de negócios pesa muito a questão da hierarquia, né? A gente brincou na hora lá do brinde, né? Colocar o copo mais para cima e tal. Mas, de fato, tem um comportamento em reuniões, por exemplo, que é diferente dos nossos, né? A gente é muito mais informal, né? Eles são mais formais. Normalmente, você tem uma ordem hierárquica em uma reunião em que os chefes, os líderes, né? Digamos, do outro lado, né? Do lado deles, falarão e as outras pessoas só irão se manifestar caso sejam convidadas para fazer isso. Então, fulano, você quer falar? Ciclano, você tem uma pergunta e tal? Mas, assim, quem conduz a conversa, quem conduz a reunião, costuma ser o chefe, né? E do nosso lado, às vezes, a gente tem mais uma certa informalidade, né? Um, às vezes, atravessa o outro e tal. Corta o outro. E isso, às vezes, para eles é um pouco confuso. É claro que eu estou falando, assim, de uma cultura profissional que também é tão dinâmica quanto a economia. A exposição das pessoas às práticas internacionais também vai aumentando muito rapidamente. E o setor de negócios percebe isso muito fácil, né? Claro que todo mundo vai se adaptando, né? Mas eu acho que a hierarquia é, então, uma questão importante. Eu acho que a noção ou a capacidade de pensar que a renegociação, estar sempre na mesa, também é uma outra característica importante deles, né? Que, às vezes, nos irrita muito, que a gente fala, eles não gostam de cumprir contrato, né? E, na verdade, parcialmente também é, muitas vezes, uma visão de que, tá, você negociou o contrato até onde você conseguiu prever as diferentes circunstâncias, mas sempre há um espaço para renegociar os termos, caso seja necessário, né? Vamos combinar que determinados temas precisam ser renegociados e, às vezes, tem uma certa insistência em voltar ao mesmo tema. Eu acho que tem também uma certa, um certo espírito empreendedor, digamos assim, que faz com que as pessoas talvez estejam dispostas a produzir exatamente aquilo que você, que é pelo preço que você quer pagar. Então, assim, isso, a China muda muito rápido, como a gente falou, então, isso é cada vez menos o caso, mas, assim, no passado, né, tinha essa discussão sobre, ah, quanto que vale um determinado produto chinês, ele é mais barato, ou ele é tanto mais barato, mas a qualidade é inferior. Agora, existe essa percepção de que, se você que é do setor está me pedindo um determinado produto e você sabe quanto ele custa, se você me diz que você quer com um desconto de 30%, 40% e você sabe quanto ele custa, é porque você está me dizendo que você quer que eu faça com 30%, 40% menos qualidade do que eu deveria fazer, né? E você que é do setor, você sabe quanto que deveria estar pagando por ele. Então, talvez tenha essa lógica, essa cultura empreendedora do tipo, ah, bom, se você quer realmente muito barato, eu vou fazer, mas vai durar menos, né? Tipo, vai quebrar fácil, mas você que está pedindo, né? Então, assim, talvez em outras culturas tenha menos essa percepção e mais essa noção de, bom, até aqui eu vou e daqui a baixo disso eu não negocio. Essa coisa de estar sempre negociando, né? Sempre tentando... Para eles é natural. É muito natural. É muito natural. Muito. Então, assim, são vários aspectos, mas esses são os que me ocorrem agora, né? E isso mostra a importância de quando você vai fazer algo assim, né? Brasil-China, nesse caso, você ter alguém que conhece ambas as culturas para poder fazer esse jogo de cintura ali, né? Porque aí não é uma questão só de comunicação, né? Não é uma questão de só, ah, eu entendo, eu falo mandarim. Não, é saber esses detalhes, assim, ó. É, eu até acho isso mais importante até do que o aspecto da língua, na verdade, né? Porque é claro que língua e cultura estão muito próximos, né? Quanto melhor você fala a língua, você costuma entender melhor a cultura também. É claro que existe uma relação entre as duas coisas, mas, de fato, essa experiência de prática de convívio, eu acho que é fundamental, assim, para que as coisas sejam mais azeitadas, assim. E, de forma geral, assim, uma certa abertura de espírito, assim, né? De querer fazer, de achar interessante, sabe? De querer buscar o diferente e tal. Fácil não é, né? Mas, enfim... Se fosse fácil, todo mundo fazia, então. E quando você estava na China, você recebeu algumas figuras importantes lá, não? É, assim, a China é um lugar muito interessante. Ela já começou dizendo, é, porque para ela, tipo assim, era só mais uma. Mas recebeu daqui, né? Grandes empresários, também figuras públicas e tal, que iam para lá. Sim, exato. Porque, assim, a China tem essa característica, né? Assim, é... Bom, segundo a maior economia do mundo, num processo de desenvolvimento econômico acelerado, assim, muitas coisas acontecendo, né? A China sempre desperta corretamente, na verdade, muita atenção. E o fato também é que essa comunidade que trata dos assuntos, né? Dos dois lados, da área de negócios, é relativamente pequena, né? Então, assim, você acaba tendo muitas oportunidades de estar em contato com pessoas que têm interesse, né? Naquele tema. E eu acho que, assim, era muito interessante morar em Pequim. Isso era uma das coisas que mais me fascinava, né? Porque ninguém estava em Pequim à toa. Ninguém morava em Pequim à toa. Ninguém estava simplesmente por ali, né? Todo mundo era interessante. Todo mundo tinha uma história. Todo mundo tinha uma razão para estar ali. Então, você, como era um grande, é, né? Um grande centro do mundo, você, a gente participava de lançamentos de livros importantes sobre a China na livraria do lado de casa. Porque as pessoas iam lá lançar seus livros e você tinha a oportunidade de conviver e conversar com autores que você admirava. Pessoas do mundo inteiro, né? Inclusive, brasileiros que iam também fazer negociações importantes em nome das suas empresas, dos seus estados, governadores, membros do parlamento, né? Então, é muito interessante ver porque é a relação do Brasil com a China sendo construída, né? De certa forma. E participar disso é muito legal. E como os chineses têm uma cultura de negócios também diferente da nossa e um sistema político diferente do nosso, os pesos dados das negociações governamentais são diferentes. Então, a negociação governamental é muito importante. Uma certa chancela governamental é sempre importante para que um negócio vá adiante, né? É importante para dar conforto às partes. Não quer dizer que seja um selo de que vai dar tudo certo. Mas é também para os chineses uma declaração de confiança, uma declaração de que eles são bem-vindos, de que o investimento deles é bem-vindo. Então, é necessário que haja muita interação governamental para que negócios aconteçam. O que é diferente da relação com outros países europeus, com os Estados Unidos, em que os negócios privados acontecem independentemente, às vezes, da atuação governamental. No caso da China, não é assim. Então, é muito importante que os governos estejam engajados. Então, se você quer atrair uma fábrica para o seu Estado, é o próprio governador que vai lá e que participa das reuniões e que vai e que diz que o Estado está aberto para receber aquele investimento, que aquele investimento é bem-vindo. Isso para eles é muito importante. dar uma tranquilidade de que eles estão sendo bem-recebidos. Não é uma questão de oferecer vantagens, mas é uma questão de dizer que, olha, a gente quer que vocês venham, vocês serão tratados com respeito, serão tratados adequadamente. E o Brasil não é um país aberto para investimento estrangeiro. O Brasil, uma vez que o investidor invista no Brasil, o projeto dele é considerado um projeto nacional. Não tem diferença. Isso é muito positivo. Não é todo país no mundo que é assim. A China não é assim. Então, é muito interessante ver que tem esse engajamento também por parte de governadores, prefeitos, parlamentares, fomentando esses negócios, para que os negócios de fato aconteçam. Viu, Giã? Se quiser investir na China, agora é a hora. Já estamos com a pessoa aqui. A cerveja dele dá para melhorar. A cerveja dele dá para melhorar. Então, olha aí. Semana que vem, então, está abrindo uma Greenhead na China, em Pequim. Pois é, então. Vocês lembram que a gente tomava a cerveja Tintal? Tintal, sim. Então, lá em Pequim, a fábrica da Tintal foi criada por alemães, né? Na cidade de Tindal, no litoral da China. Quer dizer, é uma tradição que começou pelos alemães. Depois, outras marcas. Como é que ia ser Greenhead, Beer e Mandarim? Green é Lúcida, né? Verde. Head, acho que é Toll, se eu não me engano. Posso estar falando bem. Eu sei que cabelo é Toll-Fa. Cabeça, acho que é Toll. E Beer é Pijol. Então, agora o Greenhead. Se cabeça for Toll, como eu estou pensando que é, então seria Lúcida, Toll. Cabeça Verde, Lúcida, Toll, Cerveja, Cabeça Verde. Então, Lúcida, Toll, da Pijol. Lúcida, Toll, da Pijol. Tá, vamos manter Greenhead, o que tu acha, Jair? Pode ser, né? Ou Cerveja Verde, já. Leva a Cerveja Verde pra lá e tá tudo resolvido. Cara, olha só que demais. Depois eu vou precisar ver se eu acertei. Se cabeça é Toll, senão a gente corta. Não era Toll, foi outra coisa. Então, fica aí o desafio, vocês vão pegar Greenhead e Beer, vão jogar no Translate. Vê como é que é Red, como é que é cabeça e mandarem me ajudem. Coloca aí nos comentários, como é que é cabeça e mandarem. Larissa, eu estava já esquecendo de puxar a pergunta da audiência. Puxa. Hoje a gente estava com o charado do Fábio aqui, que é o Henkel, Fábio Henkel. E a gente falou, a gente vai estar conversando com uma pessoa que é sensacional, ela morou na China. E a gente perguntou pra ele assim, tu tem uma pergunta pra fazer uma pessoa de lá que morou na China, e que viveu essa cultura e tal. E ele falou, cara, eu tenho muita vontade de viajar pra lá. E a pergunta que eu faria é a seguinte, se eu fosse viajar pra China durante umas duas semanas, quais os lugares eu deveria visitar? Tá, mas vamos ajeitar isso aqui, né? Porque senão a gente vai ficar... Cara, imagina duas semanas. Não, no primeiro dia, tu vai em tal lugar. Os principais? Três. Cinco. Cinco? Cinco lugares. Cinco em duas semanas é bastante, né? A China é grande, né? As distâncias são longas, né? Sim, três então. Não, eu acho que duas semanas, que três ou quatro lugares forem próximos. Por exemplo, se vocês for a Xangai, né? A gente de Xangai consegue fazer Suzhou, Hangzhou, que são trem de alta velocidade, você chega em 40 minutinhos, né? Trinta minutinhos. Trem de alta velocidade, a gente está dizendo de 800 km por hora, né? É, um pouco menos, né? Não, tanto. 250, 270. 794. 300. Bom, Pequim, né? Pequim precisa... Pequim e Xangai são as duas grandes cidades, né? Que precisa conhecer, inclusive, como vocês experimentaram para ver a diferença entre elas, né? Uma terceira cidade, assim, para pegar uma experiência a mais de interior da China, eu diria que Xi'an, né? De onde vêm os guerreiros de terracota. Eu gosto bastante também do oeste da China, mais úmido, mais mantanhoso, né? Sichuan, ou bem no sul, Yunnan, que aí são as minorias étnicas. Então, acho que uma experiência, assim, de Pequim e Xangai, como as duas grandes cidades, né? Pequim, o centro político, com todos os grandes monumentos, assim, da China como civilização, né? A Cidade Proibida, o Palácio de Verão, a Grande Muralha, né? Da civilização chinesa. Xangai, como o grande símbolo desse dinamismo recente, né? Do crescimento econômico acelerado, do desenvolvimento do mercado financeiro. Xi'an, como também um resquício histórico importante, né? Os guerreiros de terracota e tudo que isso representa para a história da China. E eu diria que uma pitada de minorias étnicas poderia ser Yunnan, ou Guizhou, ou Guangxi, mas acho que Yunnan é o mais representativo das plantações de chá, as plantações de arroz, a colheita do chá nas cestas penduradas nas costas, a tradição também de muitos cogumelos. E, principalmente, assim, essa beleza das minorias étnicas vivendo em regiões isoladas, né? Com suas próprias realidades, vestimentas, cores, línguas, né? A China são muitas Chinas dentro da mesma China, né? É o Estado... Exato. A pessoa vem para o Brasil, mas aonde a pessoa vem no Brasil? Exato. É, você matou... Exato. Esse é o conceito. O China e o Brasil são muito semelhantes nesse aspecto. São muitos Brasis, são muitas Chinas, né? Por isso que é difícil falar de um aspecto da China. Mas tu levantou aqui quatro, cinco cidades, né? É, cidades que representam, digamos assim, determinados conceitos, assim, regiões, que daí tem suas culinárias próprias, suas culturas próprias, né? Entendi, tá. Não, porque, por exemplo, se tu vem para o Rio Grande do Sul e tu diz para alguém vir para o Rio Grande do Sul, tu vai, talvez, dizer Porto Alegre, capital, e vai dizer Serra, talvez. E aí, o cara vai cair, por exemplo, em Gramado, em quatro, cinco horas, ele visita todo o centro de Gramado e diz assim, eu fui para Gramado. Agora, se tu falar para uma pessoa, vai lá para Pequim... Cara, a gente ficou em Pequim quantos dias? E a gente visitou... A maior quantidade de parques possíveis que eu vi na vida foi em Pequim, eu acho, gente. Foi. Foi um monte. Também vocês eram turistas e a gente levou em todos os lugares, né? Se eu fosse ainda responder, o Henkel seria mais, tipo assim, cara, foca em Pequim, conhece Pequim, nem sai andando por lá, porque tu não vai saber nada. Tu não vai ver nada. Mas isso que a Larissa falou de visitar esses lugares, às vezes, das minorias... Não, ela matou a palca dicas, né? Foi uma melhor... Achei muito legal, porque é bem isso, às vezes a gente vai para uns lugares, assim, e claro, que na primeira ida, tu vai fazer aquele principal, assim, né? Que normalmente se faz. Mas tu pode, às vezes, sair, assim, né? E ir para um... Mais um cantinho do país, assim... E é um mundo totalmente diferente, né? Porque não é o turismo, não é o negócio turístico montado, né? Para receber os turistas, é o como é. É, e é o interior, né? Assim, é outra vida, é outro ritmo, é outra culinária, né? Até porque são diferentes regiões, né? Pequim, mais seco, próximo ao deserto, Yunnan, super úmido, né? Nos trópicos, então... É a Viena da China, né? É, Hanzhou, é Suzhou, que vocês foram... Suzhou e Hanzhou são cidades próximas a Xangai, né? Cara, tá. As duas têm essa coisa dos... Hanzhou é mais o lago, né? Um lago grande, assim, mas tem essa coisa dos poetas, né? Dos jardins. Suzhou é que é, literalmente, a Veneza da China. Veneza, não é Veneza. Não, nós podíamos passar a noite inteira aqui, né? Conversando sobre lugares na China. Lugares na China, né? Eu estou lembrando de um monte de coisa agora, mas... A gente vai falando, vai vindo, né? Lembra que a gente ficou preso na estação de Suzhou e levou horas para o nosso trem chegar. A gente não tinha nada para fazer. A gente ficou sentado no chão, assim, comendo sorvete. A gente ficou fazendo ali um tempão, ali. Um calor, um calor. Muito massa. Larissa, o que as pessoas que querem saber mais sobre a China, o que você indica para elas? Daqui a pouco, livros, séries, podcast que você escuta? Onde é que elas podem conhecer um pouco mais da cultura chinesa, assim? Eu acho que cultura chinesa, né? Eu acho que tem alguns filmes e séries, assim, YouTube é muito rico também em opções, né? Acho que cultura chinesa e China contemporânea são dois assuntos, assim, bem diferentes, né? No sentido de que China contemporânea é muito mais uma reflexão sobre... Acaba ficando bastante focada em política e economia, mas, assim, não tem como falar de China sem falar de política e economia. Porque a grande transformação econômica é que o nosso mundo está vendo, né? O meu podcast favorito sobre a China, a China contemporânea, ele é em inglês, né? E ele acabou de mudar de nome agora para... Chamava Cínica Podcast e agora vai chamar The China Project, que é muito mais amplo, né? Do que só um podcast. Tem vídeos, tem material escrito e tal. Mas é um grande... The China Project. The China Project. The China Project. É o Cínica Podcast, que era originalmente, né? O podcast... É a linha podcast deles, mas eles são mais um... Digamos, estão se consolidando como um grupo de comunicação e informação sobre a China, né? E eu acho muito legal que eles sempre abrem o podcast falando que eles falam sobre a China sem... 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 Sem favor e sem medo. Without fear nor favor. Quer dizer, não é nem para temer e nem para falar só bem, assim. É tentar avaliar os fatos e os dados, interpretar as coisas sem um viés de paixão muito forte. Sem tentar ver os fatos, né? Ter uma posição menos apaixonada, digamos assim, né? A China, às vezes, desperta paixões, assim, né? Para os mais diversos vieses. Então, esse seria o meu podcast favorito. E, na verdade, assim, seria o meu conjunto de informações favoritos. Tanto por meio escrito, eles fazem excelentes clipings, né? Mas é a China contemporânea, né? As questões mais culturais, eu acho que elas estão mais bem representadas por documentários, por filmes, em que você consiga pegar mais essa ideia, assim, da civilização chinesa, né? Tem livros sobre a Grande Muralha, por exemplo, e tal. Eu acho que isso reflete um pouco mais de uma ideia mais histórica, né? Mas a China contemporânea é um desafio que toda a nossa geração precisa desvendar e precisa pensar sobre isso, assim. Por isso que eu realmente enfatizo a importância dos jovens estudarem a China, independentemente da sua área de atuação, né? Pode ser tecnologia, pode ser marketing, pode ser comércio eletrônico, pode ser máquina pesada, pode ser engenharia, pode ser química, biologia, assim. A China tem algo a ver com o seu setor, assim. Informe-se, sabe? Então, já aproveita que você está falando sobre jovens e deixa o teu recado final para a nossa audiência. Imagina agora que todo mundo que está nos vendo aqui, na verdade, todas as pessoas desse mundo vão receber esse teu recado hoje. Pode ser em português, em inglês, mandarim, ou em francês. Escolher a língua que você quer falar. Já está bom falar para os jovens brasileiros. Eles vão entender. Mas dá esse recado, assim, do que você acha que as pessoas deveriam saber, assim. Eu acho que o recado fundamental é prestem atenção na Ásia, né? Prestem atenção na Ásia como região mesmo. A China, ela é uma parte da Ásia, ela é uma das grandes locomotivas da Ásia. Ela não é o único objeto da nossa atenção, não deveria ser. Mas, assim, prestem atenção nas novas configurações geopolíticas e a relevância da Ásia para o mundo, né? Conforme esses países asiáticos, eles alcançam os seus objetivos de desenvolvimento ou, pelo menos, trabalham para isso. E como eles se relacionam com o Brasil. E como é importante que o Brasil seja o país que é, ou seja, tão aberto às relações com diferentes países no mundo. Tão aberto e consciente também da sua necessidade de desenvolvimento própria, né? Assim, o que faz com que você precise estar aberto a colaborar, a cooperar, a vender, a comprar de diferentes países no mundo se você quer também ter um desenvolvimento econômico adequado, né? Nós temos a ambição, como brasileiros também, de termos, né? Um desenvolvimento que nos coloque entre os países mais envolvidos do mundo, né? E é um desejo completamente legítimo, né? Então, acho que o recado para os jovens é esse, assim. Abram a cabeça de vocês para a Ásia, percebam os movimentos dinâmicos que ocorrem na Ásia, principalmente na China, pela escala, né? Porque você tem 1.1 bilhão e 400 milhões de pessoas morando naquele país e eles merecem a sua atenção, porque é uma parte muito importante da população mundial. E o que acontece lá tem impacto para o resto do mundo, né? Então, assim, se você pretende ter uma carreira minimamente internacional, se você quer ter uma exposição para o mundo, é muito importante que você entenda o que está acontecendo lá, né? E você ainda está numa fase em que esse tipo de coisa é relativamente fácil. É claro que a gente está ainda saindo de um período de pandemia e de todos os países no mundo hoje, a China certamente é o que mais permanece dentro desse mundo pandêmico, né? No sentido de que ainda há restrições de voo, você tem que fazer quarentena para chegar lá, tem que ficar durante dias isolado e tudo, né? Mas quando nós estivermos de volta a um sentido de normalidade absoluta, inclusive na China, é que aproveitem porque ainda tem oportunidade de bolsa de estudo, ainda é mais barato do que você fazer o intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos. Abre a sua cabeça para o mundo, né? Assim, te mostra uma região do mundo que poucos brasileiros até agora exploraram, né? O que também te dá um grande diferencial, porque são poucas as pessoas que ousam ir até lá e que ousam ficar lá mais tempo. Então, óbvio que isso já te dá um diferencial de partida, né? Então, prestem atenção nas... Acho que esse é o grande recado. Fantástico, fantástico. Eu ia puxar aqui as histórias da China, mas a gente vai puxar isso no terceiro bloco. Larissa, já deu uma hora e quarenta, só para tu saber. Deu? Encerramos? Larissa? Nem senti, olha só. Vamos finalizar e a gente deixa em tela preta e a gente vai... E aí fica mais horas aqui falando. Aí acaba, mas segue. Larissa, como é que as pessoas te encontram hoje? Onde é que elas podem seguir, te acompanhar? Em Brasília, não. Onde você dá o teu endereço online? É, LinkedIn. LinkedIn é o local de mais fácil acesso, né? E como o meu sobrenome não é muito típico, né? Então, é fácil de achar, né? Larissa, W-A-C-H-H-O-L-Z. Todo mundo me acha. Está no título do podcast. Está no título do podcast, é só pegar aquele sobrenome complicado de digitar ali. Já vai achar bastante material e outras provocações também, né? De debates que eu acho que são importantes que a gente faça também. Fantástico, muito bom. Larissa, foi um prazer te receber aqui. Ah, eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei super honrada. Que bom que deu certo esse calendário, né? Porque nós tínhamos que esperar. Ah, então, olha só. Não foi fácil trazer Larissa de Brasília pra cá. A gente tem que esperar a Larissa vir pro sul. E aí, a gente conseguiu encaixar na agenda. Não é? Que demais. Muito bom. Ainda tiveram que me dar cobertura pra ter alguém cuidando das crianças. Aquela que vai trabalhar e leva, né? Uma galera junto, né? Leva todo mundo. Vem sozinha assim, vou sozinha com mais dois. Eu mais dois. Mas foi muito bom. Adoramos o bate-papo, esperamos que vocês estão nos acompanhando. Também tenho adorado conhecer um pouquinho mais sobre a China, né? Sobre a cultura da China que a gente trouxe aqui. Sobre negócios, sobre essa veia do digital também super importante. Esse recado final pros jovens aprenderem um pouquinho mais sobre a Ásia. E quer ter uma pergunta sobre a China ou sobre a Larissa? Manda aqui nos comentários. Se tu tá no Spotify, vai ter que ir pro YouTube, tá tudo bem. Mas se tu tá no YouTube, manda aqui embaixo nos comentários. Que a gente vai, com certeza, repassar as dúvidas pra Lari. E ela vai nos responder, né, Lari? Vai, né? Sempre, sempre. E eu sempre digo assim, olha, se você tá afim de estudar na China, tiver interesse em bolsa de estudo, tudo que eu recebo eu repasso, eu tento achar, eu tento não deixar sem resposta quem me procura. E também quem me procura oferecendo bolsa e recomendação de alunos interessados e tudo. Eu tento sempre fazer a ponte pra que mais pessoas estudem a China e abram seus olhos também pra China. Então tá, os contatos estão todos aqui embaixo. Com todos aqui embaixo, galera que rolou, né, ali embaixo, pra deixar esse comentário, já aproveita e faz o que, Fábio? Já vai. Já se inscreve no canal. Curte o vídeo. Se tu curtiu o vídeo, curte. Se tu não gostou, clica em desaprovar, não tem problema. O negócio é tu interagir com a gente. A gente vai saber se tu curtiu ou não. Se tu quer mais China, comenta aqui embaixo. Se tu quer outro país, comenta aqui embaixo também, né? Comenta. Se não quer mais ouvir falar da China, também pode avisar. É isso aí. É isso aí. Valeu, eu sou o Christian Schink. Eu sou o Fábio Schink. E isso foi mais um Podcast Entrevista. Eu sou o Fábio Schink.